Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mode, o podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 307, e apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz, e aqui no nosso espaço virtual de gravação, nós temos o Alan. Aê! E basicamente só o Alan. Hoje nós temos dois players, não só porque o quórum necessário para falar sobre o tema de hoje já está todo presente aqui, né, como também o Rodrigo ainda deve estar em algum momento no Rio de Janeiro tentando chegar em casa, então, sei lá. Mas de qualquer jeito, os especialistas, vamos botar aqui entre aspas, em Dinocross sou eu, o Luiz mesmo, então... Isso, exatamente, exatamente. E como o Alan já spoilou aqui, né, apesar do que todo mundo que está vendo o título do episódio já sabe do que a gente vai falar... É, né, só esqueceu disso, dessa parte importante. Ah, mas tem as pessoas que estão vendo direto pelo feed maratonando, porra, Tem pessoas que sabem, só que ouvem o The Buggy Mode também, né, enfim. Exatamente, exatamente. E a gente quer fazer um suspensezinho, mas deixa. De qualquer forma, é, sim, de acordo com o Alan já falou antes, né, Dino Crisis, ah, deu crise nos dinos, é, está fazendo 20 anos esse ano, de 2019, né, o primeiro, é, como, é, sei lá, absolutamente tudo, acho que tudo aconteceu em 1999 e eu não estava sabendo, é, Dino Crisis foi lançado já 1º de julho, ou seja, um pouquinho mais de uma semana, né, mas está tudo bem, está no limite aceitável. Estamos no time. É, dia 1º de julho de 1999 para Playstation 1, beleza, pro PS1, foi o primeiro jogo da série que foi lançado, é, é uma série que muitas pessoas gostam, né, apesar de muitas pessoas também não gostarem, acharem que é só Resident Evil com skin de dinossauro, Resident Evil escamoso, né, é, eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente que sente saudade, inclusive tem vários fãs na GameFM, principalmente aqueles mais inclinados pro Egito Antigo, piada interna do grupo do Telegram da GameFM, que gostariam muito que lançassem o novo Dino Crisis. Mas, ah, isso aí, né, vai depender de uma certa, uma certa empresa que começa com cap e termina com com. Né, e, mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. É, vamos, o remake, o reboot, enfim, o que que seja, a gente vai deixar mais pro final do episódio, motivos óbvios, né, e a gente vai fazer um apanhado geral, como a gente sempre faz, por toda a série, que não é muito grande, né, é relativamente pequeno até, se for parar pra pensar, mas que eu sou grande fã da série, tá, é uma série que eu amo demais, Dino Crisis, joguei bastante, é mais do que eu gostaria até de emitir, é, a série toda, é, com destaque... Ou até o 3, cara? É, assim, assim, não foi porque eu comprei o Xbox, mas, cara, se você tem o Xbox original, tem alguns jogos que são obrigatórios você jogar, como Jet Set Future, como o Tony Hawk Pro Skater 2X, o Dino Crisis 3, Toy General, todas aquelas maluquices que saíram, as Shemmoo 2... Aquelas pequenas, aquelas pequenas gemas que saíram pro Xbox cabaço, né? Pois é, o Xbox original, ele tem muito jogo exclusivo, é, de, digamos, qualidades variáveis, né? Tem, tipo, muito bons, que valem a pena e etc. E quando eu comprei o meu console, que deve ter, sabe, uns 5 anos, talvez, não sei, tem bastante tempo que eu comprei ele, é, eu baixei, né, porque, enfim, com ele desbloqueado e tudo mais, você consegue botar coisa no HD dele, então, assim, é muito fácil. Isso é o limite. É, exatamente, isso é o limite. Enfim, eu vou falar do... O primeiro Xbox é isso mesmo, cara, não é à toa que ele era, naquela época, né, antes de celulares, retroarca, essas coisas, o Xbox era Ultimate Emulation Machine. É. Porque ele tinha HD, tinha potencial, tinha hardware pra isso, e ele era facilmente desbloqueado. Então, você podia usar ele pra ser, tipo, super, super máquina de emulação, facilmente. Pois é, e, bom, vou deixar falar do Xbox mais pra frente, né, porque aqui é Playstation, entendeu? Playstation, Playstation. É, aqui é Team Yude. É, o berço da série Dino Crisis é no Playstation. E, como eu tinha dito, eu sou grande fã da série, e também tô esperando até hoje, só que, assim, talvez ao contrário de outras séries, eu não esteja tão empolgado, apesar que agora com o remake do Resident Evil 2, eu voltei a ficar empolgado com a ideia. Mas, cara, Dino Crisis é uma série que foi, sei lá, começou muito bem, eu diria que terminou muito mal, e ela foi... É. Levemente espancada pela Capcom, devagarinho, entendeu? Até virar um... Ela foi abusada pela Capcom. É, até virou uma grande poça de coisa, assim, que você já virou uma parada meio reconhecível. Então, você fica assim, tipo, melhor deixar morrer. Virou supermordial. É, exatamente. Depois do 3, principalmente, você fica assim, depois que veio o 2, eu vou falar sobre o 2, que tem suas polêmicas, e aí tem o Dino Stalker também, que quase ninguém conhece, e aí, quando veio o 3, você fala, não, beleza. Aí você vê, não, cara, era melhor não ter lançado o 3, era melhor ter ficado quieto, entendeu? E aí, com o 3, aí o pessoal fica assim, cara, deixa quieto. Melhor deixar quieto. Se mexer, vai feder mais. Melhor não, entendeu? Pare, pare, já está morto. Exatamente. Então, assim, é melhor deixar quieto. Então, enfim, vamos fazer, como disse, nossa parada geral da série, com as nossas histórias, nossas opiniões sobre os jogos. E tem várias curiosidades, assim, pessoais minhas em relação ao jogo. Algumas, eu já falei em alguns episódios antigos do Bug Mode, tá? Mas eu vou falar agora em mais detalhes, pela primeira vez, eu espero, no episódio agora do Dino Crisis. Principalmente, vou ver no Dino Crisis 2, que, sei lá, tem um lugar estranho na minha história pessoal, sabe? Não sei explicar por quê, mas, enfim, vou chegar lá. Mas, como o Luiz falou, o Dino Crisis 1 saiu em 1º de julho de 99, ou seja, não tem tanto tempo assim, né? Saiu em relação ao aniversário da série, né? Que está fazendo agora. E chegou para o Playstation 1 inicialmente, saindo em 2000 para Dreamcast e PC. Aí, alguma coisa que eu não sabia que tinha Dino Crisis para PC. Pois é, a versão de PC existe, apesar que eu também só fui testado depois do Burro Velho. Na verdade, eu descobri que outras versões aí que tem mais versões de PC eu nem sabia também. Mas, enfim, é aquela coisa. A Resident Evil com dinossauros, é o que todo mundo diz, né? É o que todo mundo diz. É o que todo mundo fala. É Resident Evil, só com dinossauros. Dinossauros. É, porque que é aquela coisa? A jogabilidade é muito parecida, todo o jogo de câmeras, controle meio tanque, meio duro, esquisito. E Resident Evil fez muito sucesso. Fez muito, muito, absurdamente sucesso. E ainda o primeiro, nem foi o grande chan da série. Mas, mesmo assim, é um jogo que marcou muito essa época. E aí, quando você vê o mesmo filho da puta, da mesma empresa, lançando outro jogo que tem os mesmos controles, a comparação é inevitável. Cara, mas não deixa de ser, né? Assim, eu diria que Dino Crisis é algo a mais do que Resident Evil. Entendeu? Porque, e a gente vai falar por quê também, porque ele tem muitas inovações que eu diria que a maioria das pessoas ou não jogou, ou então se jogou não lembram, ou então elas simplesmente ignoram e falam Resident Evil. Sendo que ele é muito mais do que isso. Entendeu? Ele tem muito mais detalhes e muito mais coisas. E, bom, o pai de Dino Crisis é o mesmo pai do Resident Evil, que é o Shinji Mikami. Famoso Shinji Mikami. Hoje em dia, tá lá na Tango... Tango Gameworks. Tango Gameworks. Fazendo lá o... Enfim, que fez o Evolve Fan, tá fazendo agora o Ghostwire, né? Isso, Ghostwire. Com a menininha lá que faz os memes, entendeu? A menininha dos memes. É, a mulher lá. A gente sabe quem é. Mitené! Ou qualquer coisa assim, seja lá o que ela fala, no E3, né? E o Shinji Mikami também fez muitas outras coisas dentro da Capcom, né? Grandes séries aí, vários jogos aí que ele fez. Apesar que o Shinji Mikami tem um sério problema de não consigo fazer um jogo mais de uma vez, basicamente, ou duas. Ele sempre tem que mexer em alguma coisa, ou sei lá, ele sai. Então as coisas começam... Algumas dão certo, outras dão errado, né? Como foi o caso do Resident Evil, por exemplo, que deu certo. Mas outros deram um semi-errado como o Dino Crisis, apesar que, como eu disse, a gente vai falar sobre mais detalhes porque eu diria que o 2 pra frente é meio polarizante. Tem gente que gosta, que não gosta. Pois é. É porque aquela coisa... O Dino Crisis, o primeiro Dino Crisis, ele é bem certinho, ele é bem fechadinho e é aquele tipo de coisa que se mexer e estraga. O Shinji Mikami, como a gente disse com o pai do Resident Evil, ele queria fazer uma coisa um pouco diferente, né? No caso, com o Dino Crisis. Ele teve uma ideia... Destaque para um pouco. É. Porque assim, a série Dino Crisis, oficialmente, digamos assim, ela tem três jogos só. Tem um spin-off, apesar de que ser spin-off, ele faz parte do canon, o que é estranho, que a gente vai falar sobre ele, que é o Dino Stalker de PS2, e tem um, entre aspas, jogo pra celular que a gente só vai citar que existe porque, tipo, quase ninguém jogou e não importa. O jogo de celular é tipo 0.2 de um jogo completo. É, aquele jogo tipo Java que você é na época, mas é só pra alguém, ninguém fala, ah, vocês não falam desse jogo, só pra gente dizer que eles... Não, tipo Java é complexo, Porque, por exemplo, God of War tem um jogo Java, mas ele é razoável e ele é até canon. É, eu sei, pelo menos esse jogo do Dino Crisis não é canon, ainda bem. Apesar do Dino Stalker ser canon, e apesar que o canon do Dino Crisis também vai pra casa do caralho, mas enfim, a gente vai falar sobre isso. O Shinji Mikami, que só esteve envolvido com o primeiro jogo, ele criou também, depois ele caiu fora, sei lá, pra fazer outras coisas, ele queria fazer, por mais estranho que pareça, tá gente, isso aí é uma entrevista real dele, ele falou que ele queria fazer um jogo mais realista do que Resident Evil. LOL. Aí ele desistiu e fez Dino Crisis, né? Sei lá, assim, tudo bem, se você parar pra pensar, Dino Crisis tem alguns elementos mais pé no chão do que Resident Evil, mas a história ainda assim é bem sci-fi, sabe? É bem, tipo, lá na puta que pariu. Então assim, esse realista dele aí é tipo, sei lá, ele me camisou, né? É. É aquela coisa, ele quis basicamente pegar toda a base que ele, digamos, construiu com o Resident Evil, trazer isso para um set mais realista, vamos botar isso bem, entre aspas, e contar uma história diferente, porque assim, Resident Evil não deixa de ser ficção científica de certa forma, apesar de ser mais nos dias atuais, digamos assim. Tem os laboratórios e tal, mas tipo, o setting é mais real, é mais atual, digamos assim. Enquanto Dino Crisis de um modo geral você passa em bases, em coisas de gênero que são normalmente mais futuristas, entendeu? Mas também se passa nos dias atuais, querendo ou não. E obviamente, o sucesso de Jurassic Park é bem nítido. A gente sabe que dinossauros sempre fizeram sucesso, desde sempre, porque dinossauros são fodas, mas a gente sabe que explodiram os dinossauros, nenhuma piada envolvendo o meteoro, mas os dinossauros explodiram depois de Jurassic Park. É, nessa época, meio dos anos 90, realmente os dinossauros ficaram muito em voga e com certeza Jurassic Park é um dos maiores responsáveis por isso. Tudo bem, eu sei, o primeiro filme foi lançado em 93, né, e o Lost World foi lançado em 97, muito mais próximo de Dino Crisis, né, apesar de Lost World ser uma porcaria, porque crianças dando voadores em Raptors, há toda a influência de Jurassic Park, popularização de dinossauros, enfim, pessoas descobrindo sobre dinossauros, que formam toda uma infância de crianças querendo ser paleontólogos, pobres, coitados. Passar e morrer de fome. Né? Mas ainda assim foi extremamente importante e fica bem claro, né, dá pra ver, tipo, pelos tipos de dinossauros que tem lá, as espécies que tem, o jeito como é feito, de que tem muita inspiração em Jurassic Park mesmo. A febre dos dinossauros pelos anos 90, né, perdurou por bastante tempo, eu diria que assim, talvez está dando uma diminuída atualmente, né, perto do que era antes, mas dinossauros nunca deixaram de ser populares, né, você bota, sei lá, uma feira de dinossauros, bota os dinossauros aí, brinquedos e caramba, as crianças normalmente querem, se divertem, etc, e são bichos interessantes, né, são animais que não existem mais, entendeu, são lagartões, sabe, são tipo, bichos bem diferentes, assim, do que a gente vê no dia a dia, digamos assim, e é claro, foram o mistério todo deles, né, a questão de que, enfim, vamos ignorar toda a parte biológica de que os dinossauros talvez fossem mais parecidos com galinhas do que super predadores, com toda a questão de tipo, a maior parte deles possivelmente apenas, né, e eles, sei lá, pareciam frangões gigantes, então assim, é galinha gigante mesmo, é, então assim, a gente, tanto que são aqueles dinossauros romantizados, né, os dinossauros do Jurassic Park, são pele verde, marrom, que gritam, o T-rex é fadão, o Velociraptor é rapidinho e mata todo mundo, os bichos são agressivos, aquela história, é o Jurassic Park basicamente, é o dinossauro do Jurassic Park, então, essa é a ideia mais ou menos do dinossauro, é, do Dino Crisis, é Resident Evil, com dinossauros, não deixa de ser isso, apesar de ser uma forma, é, meio básica de você, você generalizar o jogo, né, e aquela coisa, o Mikami, ele também tentou fazer uma coisa diferente, porque ele falou que esse jogo não era survival horror, esse jogo era Panic Horror, ou seja, ao invés de ser horror de sobrevência, seria horror de pânico, porque, existem alguns momentos do jogo que, ironicamente, eu diria que a série da Ana Cross tem mais paralelos com Resident Evil e com Resident Evil 4 do que você imagina, a gente vai ver isso mais pra frente, mas, aquilo que quiser, o jogo tem muito Q2E, né, ou Quick Time Events, né, ou QTE, como as pessoas falam também, e tem, ele tem esses momentos de perigo, de pânico, e a ideia é exatamente essa, a ideia, o survival horror você tem que sobreviver, como Mikami falou, e a ideia do Dino Crisis é você ficar sempre tenso, digamos assim, a ideia era passar tensão, então você nunca está seguro, você sempre está sendo observado, você sempre pode se fuder, você sempre pode pôr um dia na esquina de comer. É, exatamente, como a ideia é fazer com que os dinossauros fossem uma ameaça constante, e passar a sensação de que você nunca está seguro, porque, ao contrário dos zumbis bestões de Resident Evil, pelo menos dos primeiros de Resident Evil, os dinossauros, eles são muito mais rápidos, muito mais espertos, eles passam de uma sala pra outra, se você não ficar ligado, eles correm atrás de você, eles te seguem, eles são muito mais resistentes, são muito mais mortais, e por mais que você seja Regina, Motherfucker, Badass, Ruiva, essas coisas, você ainda é um humano, você ainda é um saco de carne, e você vai morrer se os dinossauros chegarem em você. E rasgaram a sua cara fora. Exatamente, exatamente. o irônico, né, é que apesar dele ter tentado essa coisa de Panic Horror, porque querendo ou não, o termo Survival Horror, né, surgiu, né, com Resident Evil, apesar do gênero. É, meio que, meio que ele ajudou a construir esse conceito, né, de Survival Horror. Mas o termo Survival Horror foi cunhado pela própria galera de marketing mesmo, entendeu? E acabou ficando, né, como um gênero, digamos assim, virou um gênero. E apesar dele tentar forçar a mesma barra, digamos assim, com Panic Horror, não rolou. Então assim, Dinocross é considerado um Survival Horror, e é um Survival Horror, em todos os aspectos, de um modo geral. Claro, ele tem, como eu disse, pontos diferentes, que a gente vai comentar mais sobre. O foco dele é levemente diferente, mas, no geral, é a mesma coisa. Você tá lá, você é um saquinho de carne, você tem munição limitada, e se você der mole, o nego rasga a sua cara em duas porradas e você morre, entendeu? Então assim, você constantemente está tenso. Só que o foco do Dinocross não é terror, né? O foco dele é exatamente a tensão. É, digamos, chocar, porque ele tem algumas coisas que são chocantes, entre aspas, pra época, mas nada assim demais. é mais a tensão e o medo de você ser comido por um dinossauro do que, digamos, o terror, o medo, sabe? Mas tem, jump scare, tem essas coisas, mas o jogo assim, eu diria que é mais leve nesse aspecto do que Silent Hill, por exemplo, né? Que é contemporâneo, é da mesma época. Sim, com certeza. E bom, com certeza. Pra gente... O que tira mais ainda a vibe, abre aspas, realista de Dino Crisis, né? É, cara, Dino Crisis não tem porra nenhum de realista, né? De certa forma. O realismo realmente é, talvez, humano versus Velociraptor, possivelmente. Mas a história do jogo... Ele chega, inclusive, a ser menos realista do que Resident Evil. É, pois é. Porque a história do jogo é, assim, é simples, é boa, mas é, tipo, foda-se, basicamente. É coisa de ficção científica mesmo. Porque, assim, você é a protagonista Regina, né? Que é a ruiva, né? Que, vamos dar um destaque, que ela é muito badass, ela é super esperta e foda, assim, que é uma coisa também que a gente não vê muito, muito, né? Eu não via muito na época também. Basicamente, você e seus comparsas, né? De uma equipe de Special Ops, né? Vocês têm que investigar uma ilha lá que tinha uma base científica para investigar o que aconteceu com um cientista chamado Dr. Kirk. Porque ele supostamente morreu no acidente, né? Mas, na realidade, ele estava vivo fazendo experimentos com fontes de energia infinitas. Abre aspas, fechada. É a energia perpétua, né? É. O famoso modo perpétuo, né? Só que aquela velha história. Assim como, sei lá, Half-Life, todos os jogos que envolvem algum tipo de energia e portais e coisas do gênero, deu ruim e, basicamente, ele tudo bem conseguir essa fonte e tal, mas isso abriu portais no tempo que fizeram, sei lá, que abrisse para o período jurássico e, de repente, começaram a spawnar aparecer dinossauros aí pela base e, obviamente, matar todo mundo e fuder todo mundo. Entendeu? E a história é basicamente essa. Você tem que encontrar ele, capturar ele, prender e fugir com o vida da, enfim, da ilha lá, do ambiente. É isso. Dá um monte de merda no caminho, né? Obviamente, a história não é tão simples assim, mas sobrevivência. Tem alguns pseudo bem, pseudo plot, né? Plot twist. O plot twist maior, esse jogo nem tem muito plot twist, eu diria. Esse jogo é bem, tipo, ok. Ele tem umas coisinhas assim, tipo, uh, mas nada demais. O diria que o 2 pra frente tem os plots dos maiores, mas, cara, nada chegando perto do Silent Hill, por exemplo, ou do próprio Resident Evil. Não, com certeza não, ainda mais porque a ambientação desses, dos dois jogos, do Resident Evil nem tanto, porque conforme os jogos vão passando, os jogos de Resident Evil vão passando, ele vai entrando cada vez mais no absurdo, né? A história vai, vai ficando cada vez mais distante de algo que você, é, consideraria como algo possível no reino tangível, né? A suspension of disbelief vai, vai desintegrando conforme você vai avançando nos jogos de Resident Evil, mas Silent Hill, por mais que trate de coisas sobrenaturais e tal, é algo que parece muito mais tangível do que, do que Dino Crisis, né? Que é num, sendo que, um futuro random, com tecnologias random, de modo perpétuo, e dinossauros, e o cacete. O paralelo que você fez com Resident Evil é perfeito. Na verdade, eu diria que o Dino Crisis sofreu o mesmo problema do Resident Evil. Cada vez os jogos foram ficando mais estúpidos com o tempo. Só que o Resident Evil demorou mais pra isso acontecer. E teve muito mais jogos. É, com certeza. O Dino Crisis foi bem mais rápido. Talvez porque tem a ver com viagens no tempo por tais de dinossauros. Mas o outro só tem o vírus T e, sei lá. É, provavelmente porque eles tentaram, é, porque aquela regra, né? Você tem um jogo que ele bota a barra num determinado ponto. O segundo jogo, obrigatoriamente, a barra tem que estar em cima. Tem que ser outro nível maior. Porra, você já tem dinossauros, experiências genéticas, energia, lá e a Regina. Porra, o que a gente vai fazer mais foda nisso ainda? Aí vocês já falaram os dois. Aí, porra, a gente precisava botar a barra mais alta ainda pra fazer o três. Aí, enfim. É, só que a barra vai pra puta que pariu. Assim como o Resident Evil. E, no final, você tá lá com o Esker que era só um cara que, tipo, te traiu, digamos assim, virou, tipo, uma massa de músculos, entendeu? Um beefcake lá e caindo na porrada com pedras e o Chris. E também o Chris era só um Zé. E o Chris socando a pedra. E o Chris era um Zé, também virou, tipo, beefcake também, cheio de hormônios. Então, assim, é, cara. Mas, enfim, Resident Evil a gente já fez um podcast. Cara, quando Resident Evil a única coisa realista que tem é o fato do Leon nunca conseguir dirigir a porra do veículo direito é porque tem tá errado, cara. Porque nem a bunda da Sheva, da Sheva, enfim, é realista também. Exatamente. Enfim, por falar em Mulheres Maravilhosas, uma das coisas interessantes do Dino Crisis é exatamente a Regina. Eu diria que é uma das coisas mais legais do jogo, né? Porque, como eu disse, a história do Dino Crisis é legal. Ela não é nada, assim, de muito elaborado, muito especial. E, como eu disse, a gente não vai entrar em muitos detalhes da história. Até porque vale a pena não dar uma jogada. Mas, o próprio Dino Crisis 1 tem algumas coisas interessantes em relação a como a história se desenvolve. E um dos pontos que vale a pena ser comentado é a própria Regina, né? Porque, como eu disse, ela é badass, né? Não basta ela ser ruiva, bonita e tudo mais, mas ela é badass e ela é toda sassy, não sei o que, toda tipo, ah, não sei o que, sabe? Ela zoa as pessoas, ela manda se ferrar mesmo e, tipo, ela é esperta, inteligente. Ela não é só tipo, ah, sabe? Que coisa assim. Ela realmente é badass. Porque ela é especialista em armas, inclusive. Então, assim, ela é uma profissional, sabe? É uma mulher bastante competente. além de ser a protagonista do jogo, né? Então, aquela coisa, ela é bonita, ela é forte, ela não é sexualizada, assim, apesar de ser um jogo da Capcom japonês. E apesar de meio usar um colan, né? A roupa dela é totalmente normal, sabe? De spec ops da vida. E ela é super capaz, super pereza. E dessa é o cacete dos dinossauros mesmo. É isso aí. Então, assim, é uma protagonista feminina forte que muita gente esqueceu, sabe? E, enfim, sei lá, muita gente aí que reclama, claro, num dos games realmente tem toda essa questão em que a gente não vai entrar nela homens, mulheres, sexualização, caramba, mas o Dinocross é bem tranquilo nisso. A protagonista é uma mulher, ela é foda, entendeu? Ela não é sexualizada, ela, tipo, é badass, sabe? E é prova de que pode ser uma protagonista de badass. Então, assim, a Regina nesse ponto é legal e, pra mim, é uma das grandes protagonistas femininas aí, sei lá, junto com Lara Croft e tudo mais. Só que meio que ninguém lembra, porque pouca gente jogou o Dinocross, né? A série inteira... É, o Dinocross é da série inteira, né? Eu acredito que o Alan vai falar que da série inteira o jogo mais famoso é o primeiro. É, não sei. E o que mais vendeu? Porque no total a série vendeu 4.5 milhões, não foi muito tudo que isso. Então, assim, a série inteira... É, tudo bem que só o primeiro vendeu 2.4 milhões. Então, assim, realmente, foi o 1 e o 2 e acabou, sabe? O resto vendeu quase nada. E, assim, olha que o primeiro meio que a Capcom se esforçou pra fazer merda. Porque eu não sei exatamente o que eles tinham na cabeça, porque eu não sei se você sabe ou você lembra, lançou o primeiro Dino Crisis, né? Julio, pai e tal, e logo depois foi lançado Resident Evil 3 Nemesis. Sim, inclusive... E quando eu digo logo depois, dois meses depois. É, inclusive o Dino Crisis 2 vinha com o demo do 3. Inclusive, esse era um dos fatores de venda. Mas eu também acho que foi lançado muito em cima um do outro. Tudo bem que o 3 veio rápido perto do 2, mas eles podiam ter puxado um pouco mais pra baixo. Só que também tem outro problema. Eles vão lançar o quê? Junto com Silent Hill? Talvez eles tivessem que deixar o 3 mais pra frente, ou passar o Dino Crisis mais pra frente. O problema é que não tinha espaço, cara. Em 99 foi um ano cheio. Foi. Como vocês estão vendo o bilhão de aniversários que tem, cara. Não, com certeza foi. Em 99 saiu muito a conta do 64. Só que a Capcom meio que acabou se canibalizando um pouco por causa disso, né? Porque você escolhe. Ou você vai querer Resident Evil 3 com a Jill gostosona fugindo lá do Nemesis bolado. ou o voo que você nunca viu na vida, mas que tem uma ruiva maneira na capa. É, ou o pé de dinossauro também. É, exatamente. Tudo bem. Ela chegou, digamos, tarde para a febre de dinossauro também. Apesar de ter ainda, 99 já era bem mais pra frente, né? Tipo, se fosse talvez 95 ou por aí um pouco antes, né? Talvez nisso estava no Playstation a história fosse um pouco diferente. De qualquer forma, o jogo ainda vendeu bastante pela época que saiu e fez bastante sucesso e é com o culto clássico, né? É um clássico. Todo mundo fala muito bem no jogo de um modo geral e é um jogo muito bom apesar de ter seus problemas, né? Sim, com certeza. Com certeza. Só pra fechar a parte da história mesmo, né? A parte que, enfim, pra gente passar pra parte gameplay e tudo mais, né? Como eu disse, você tem a Regina e você tem mais duas pessoas que participam da história assim como os principais que são seus colegas aí de equipe que é o Gail e o Rick que eles, enfim, também são personagens interessantes e a parte curiosa barra estranha da história é que os três não conseguem concordar em porra nenhuma basicamente. Os três vivem discutindo, eles vivem... Isso é um problema constante. É, eles vivem discutindo, eles vivem tipo não concordando com nada e isso é assim, tipo, ok, que merda de equipes de pack ops é essa que vocês mandam, sei lá, que o governo manda pra investigar que os caras não conseguem, sei lá, ser uniformes entre eles, entendeu? E não tem, digamos, um comandante, né? Esse meio que... Eles são... Cada um especialista em uma coisa. Você fica assim, tipo... Eles são... Esses pack ops mas não tem nenhum tipo de hierarquia de porra nenhuma, né? Não tem ninguém pra chegar no codec e falar, ó, cala a boca aí, porra. Essa é só as ordens. Eles não têm uma uniformidade, digamos assim, mesmo sendo uma equipe que supostamente trabalha muito tempo junto. Então, sei lá, mas isso é de propósito. Porque é pra fazer com que a história tenha ramificações, né? Tenha branching paths. Ou seja, você basicamente tem alguns caminhos que você pode seguir diferentes, né? Que no final das contas não mudam muita coisa mas você tem como ver coisas diferentes no jogo, né? E aí, no caso, é usando o Gale e o Rick. Então, como eles... Ninguém consegue concordar o Rick, sei lá, fala, ah, vou pela direita. O Gale fala, ah, vou pela esquerda. Aí você fala, com quem que você vai, Regina? Pela esquerda ou pela direita? É isso. Então, vocês literalmente deixam o outro maluco sozinho ou, sei lá, foda-se e a Regina vai com o outro cara ou, enfim, faz a coisa que o outro cara mandar e normalmente inicia. É isso que acontece. E aí, é pra dar um replay no jogo, né? Você se interessa em jogar os outros caminhos por causa disso. Apesar de, como eu disse, no final das contas não muda grandes coisas. É, isso é justamente isso que eu ia comentar. Apesar de, do jogo em si, ter finais diferentes, né? Eles não são tão, tão diferentes assim, mas, apesar do jogo ter finais diferentes, né? O que você faz durante ele não afeta. Se eu não me engano, acho que é uma decisão específica no final do jogo que muda tudo. Mais lá pra frente. mas, o que você escolhe é basicamente você vivencia coisas diferentes, né? Vai pra lugares diferentes, acontecem tretas diferentes, você corre de dinossauros diferentes, enfim. Mas não é nenhum tipo de, ah, vai, o jogo é outra experiência. Não é nada muito complexo, não. Mas pra época não tinha nem como ser muito complexo nesse sentido. Ainda assim é interessante, né? Você pegar vários pontos de vista de vários personagens e jogar o jogo de novo, poder jogar o jogo de novo de formas diferentes e tal. Mas o jogo tem que ser mais diferente. É, mas como eu disse, não muda tanto. Não é, tipo, super radicalmente diferente dos finais. Não, não. Não tem nada assim, ah, não, sei lá, um personagem morre e você não vê mais, entendeu? Tipo, é uma coisa um pouco mais simples. É, tipo, se você pegar, se você for com o Gale na segundo negócio obrigatoriamente o outro cara morre ou não. É, é um negócio meio mais simples. Mas não deixa de ser interessante. Como eu disse, a história do DinoCross é interessante. É a história legal e uma das partes mais memoráveis do jogo é a história e não só a história mas o andamento do plot de modo geral as coisas que acontecem. Principalmente em encontros com o Tirano Sauror Rex que a gente vai falar disso já já. Então é aquela coisa. Você é a Regina, né? Você joga com ela apenas e você tem que sobreviver lá a toda essa merda que tá acontecendo e bem no estilo Resident Evil. Ou seja, os controles são tanque, né? O famoso controle tanque. Então a jogabilidade é quase idêntica a Resident Evil 1 e Resident Evil 2. É quase idêntica. Apesar de ter alguns tweakzinhos. É aquela coisa no lugar de zumbis você tem dinossauros. Como o Luiz tinha falado os dinossauros são mais rápidos e mais espertos para os zumbis e são bem mais perigosos. Os zumbis eles são mais digamos, esponjosos, né? É, refresca refresca a minha memória mas o Dino Crisis também tem vários momentos digamos assim Resident Evil né? Do tipo tu tá andando aí de boa aparece o bicho da janela pra te matar. Sim, sim. Tem, como eu falei tem jumpscares e também tem os momentos de pânico também que normalmente quick time event então sei lá vem um pterodáctilo e sei lá derruba você e vai tentar te puxar e você tem que ficar apertando o botão que nem um doido pra ele te soltar entendeu? Tem esse tipo de coisa. E é claro encontros com T-Rex bem no estilo Nemesis sim também É, vale lembrar que isso foi lançado um pouquinho antes de Nemesis né? Então essas coisas tipo de bicho gigante indestrutivo te seguindo ainda não era exatamente um conceito mas você dá pra ver que tem vários mecamismos no Dino Crisis Tem vários paralelos com a série do Resident Evil tem vários a gente vai ver mais ainda mais pra frente Mas se você parar pra pensar se você parar pra pensar e até pra prestar bastante atenção isso é meio que eu digo que isso é mecamismo de sacanagem mas é verdade porque o próprio Shinji Mikami mesmo ele gosta de ficar fazendo essas coisinhas que todo jogo dele tem até Evil Within se você jogou Evil Within você sabe que tem vários momentos Resident Evil dentro dele É, principalmente de Evil 4 né É, exatamente acho que ele fez de Evil 4 acho que ele não sabe fazer outra coisa também, mas enfim A gente não se mexe né É, enfim Então é aquela coisa você tem controle de tanque dinossauros no lugar dos zumbis e câmera fixa vamos botar entre aspas que é aquela coisa você não tem câmera livre porque uma das diferenças de Dino Crisis pra Resident Evil é que os cenários são totalmente em 3D totalmente Isso, exatamente Bem no estilo Silent Hill nesse ponto Apesar que Silent Hill Vale lembrar que tá Resident Evil e Resident Evil pra quem não lembra não tá conseguindo puxar da memória os cenários eram pré-renderizados Isso São imagens estáticas Tipo Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 cenários também pré-renderizados São imagens que eram feitas em computadores mais pica eles tiravam um screenshot digamos assim e botavam no fundo do jogo pra economizar recursos e pra fazer cenários mais bonitos e é claro justificar a câmera fixa E mais leve também né É sendo que o Dino Crisis não é assim o gráfico dele é totalmente 3D só que é como eu disse ao contrário do Silent Hill o Silent Hill ele é a terceira pessoa de um modo geral tem alguns lugares que a câmera fica fixa mas quase sempre a câmera tá atrás de você o Dino Crisis não ele mantém a mesma vibe do Resident Evil ou seja a câmera normalmente tá travada num ponto porém existem cenas dinâmicas então por exemplo você tá correndo num tipo numa varanda gigante assim né num catwalk da vida e você tá lá e a câmera vai te acompanhando então assim tem um momento dinâmico mas de um modo geral ela é fixa ela troca o ângulo e é claro o ângulo é utilizado também pra esconder dinossauro pra esconder surpresas e tudo mais apesar do jogo que você tá dando 3D que acontece com bastante frequência é nas cutscenes você vê a câmera movendo de forma livre digamos assim e você tem esses ângulos interativos esses ângulos mais dinâmicos mas de um modo geral é bem resistivo você vai entra no corredor tá fixa no corredor você vai pro canto pro canto do corredor aí a câmera troca pro outro ângulo e pra aí vai entendeu então é mais ou menos assim é uma mistura dos dois e aquela coisa graficamente o jogo é bem bonito pra época tá principalmente em questão de gráficos 3D que na época eram novidade também né tudo bem 99 98 e 99 por aí a gente teve também Metal Gear outros jogos que também já eram digamos 3D já era muito avançado pra época mas pro tipo de jogo que da Iron Crosse 0 ele chamava atenção e os cenários são muito detalhados né ainda mais pro Playstation 1 né então assim é um jogo que tem essa raiz do Resident Evil mas ele é diferente ainda assim e como o Luiz tinha comentado os dinossauros são rápidos eles são muito espertos e eles tem algumas novidades que são diferentes em relação aos zumbis né como por exemplo eles atravessam portas né ou seja se você tá numa sala com um dinossauro você sai pra outra sala não fica preso lá dentro o que não é o Resident Evil ele não quer saber de alguma forma ele se abre a porta e vai atrás de você e é isso aí eles te perseguem e assim só isso e eu sei que isso hoje em dia parece uma coisa simples mas naquela época isso escalonava o pânico de uma forma que você não tá entendendo porque assim a gente naquela época né isso aconteceu todos os jogos funcionavam mais ou menos dessa forma a regra é essa a coisa que acontece naquela sala fica naquela sala então se você sair conseguir sobreviver e passar pra outra sala tá de boa né só que o Dino Crisis né e claro isso foi importando pra outros jogos também né nessa época essa regra não existia mais sabe o bicho que tava lá você despistava ele indo pra outra sala ficava lá tipo dando uma respirada falando ah me dei se dei bem fugir do bicho aí eu vi o bicho e tum abre a porta e você foi fudido numa salinha pequenininha sem ter o que fazer né e isso já aconteceu incontáveis vezes em vários jogos inclusive em Dino Crisis pois é era relativamente incomum na época você ver até por limitações de hardware né os joguinhos não aguentavam ficar carregando coisas de outras salas de um modo geral então normalmente quando você tava de uma sala pra outra você estava seguro digamos assim se aquela sala já tinha sido eliminada as coisas só que pior é nem isso não basta os dinossauros seguirem você digamos assim né eles ainda também podiam reaparecer em salas vazias então assim se por acaso você passou toda aquela parte o jogo matou todo mundo e aí depois você volta ou por algum motivo você tem que passar pra aquela sala que você já limpou antes pode ser que tenha um dinossauro lá de novo eles não davam a respawn sempre mas eles podiam até entrar em salas que não tinham nada antes eles podiam simplesmente aparecer então assim de qualquer jeito você sempre tinha que estar atento pra onde você tá indo o que você tá fazendo e quantas munições você tem senão você podia se ferrar e cara Dino Crisis não tem essa coisa de ah não eu uso a faquinha desço a porrada com o cano não tem isso no dinossauro boa sorte normalmente os inimigos são velociraptors se os velociraptors chegassem em você eu rasgava tua cara fora então assim não adianta você tem que dar tiro nele e o gameplay é todo baseado basicamente em armas tanto que você tem até mira automática e misturar coisas misturar medkit misturar armas munições e fazer tipos de munições diferentes então assim de modo geral é assim que você sobrevive no jogo além disso também o dinossauro ainda pode te zoar porque ele pode dar uma porrada em você e desarmar se ele der uma rabada em você normalmente ele desarma você isso não é uma merda até você equipar tudo e não morrer e em compensação você também tem armadilhas então assim tem várias áreas da base que você pode ligar que são grids de laser esse tipo de coisa que você pode não só trapar pode prender os dinossauros lá e matar eles com mais facilidade como você pode largar eles lá e não se preocupar de um modo geral ah e também uma outra coisa importante comentar e você conseguir concatenar essas armadilhas são maravilhosas tipo chamar o raptor lá na puta que pariu sair correndo por três corredores pra chegar no negócio do laser e pum apertar o botão de um dinossauro e aí você desce se você quiser ou você deixa ele lá e foda se você não precisar voltar pra aquela área apesar que normalmente você precisa e é aquela coisa uma outra mecânica interessante é que eles podem te morder fazer o status digamos assim de sangrando e você vai perdendo vida você vai sangrando devagar se não fizer nada e aí os dinossauros ainda sentem o seu cheiro sentem o cheiro de sangue então se você sangrando se você não se curar rápido você ainda pode atrair dinossauros pra sua direção o que é uma merda também então assim é exatamente isso o jogo não é difícil mas também não é fácil e você vai morrer é Resident Evil é survival horror é tipo Resident Evil então assim se o dinossauro te pegar cara poucas vezes você morre e se você não tomar cuidado você morre e os seus recursos são limitados tanto balas quanto medkits então você tá sempre contando munição pra sobreviver e sempre tentando matar os bichos da forma mais efetiva e evitando morrer guardando itens e tudo mais então assim você sempre toma cuidado com essas coisas pra você acabar não se ferrando porque assim o seu inventário é bem mais tranquilo do que Resident Evil você pode guardar o quanto de coisa que quiser o problema é que a quantidade de itens que tem a sua disposição são poucos e você tem safe rooms que são tipo salas que você salva que ainda bem não tem aqueles cartuchos esse negócio de ink e ribbon de você ficar enfim se é limitado toda vez que você sai dessa sala você pode salvar então toda vez que você entra toda vez que você sai você salva eu me cansava às vezes de voltar dependendo da parte do jogo voltava e salvava porque você pode salvar o quanto quiser e ali essas salas são 100% seguras também mas não tem nada daqueles baús enfim com baús transdimensional você pode botar um item aqui e aparece lá e tal e o jogo não tem aquela tela de status também pra você ver a sua vida se tá verde se tá amarelo não tem nada disso a Regina vai tomando porrada ela vai agindo de forma diferente ela vai começar a mancar ela começa a segurar ela começa a se arrastar e tal e você sabe que tá sangrando e você tem que prestar atenção nessas coisas porque você sabe que tá sangrando por aí também né que tá pingando então você vai se cura os magic kits e tudo mais então assim é um jogo mais dinâmico do que Resident Evil nesse ponto né em termos de gameplay você ainda não pode atirar enquanto anda porque a Capcom só descobriu como fazer isso no Resident Evil 4 lá pra 2007 sei lá mas você pelo menos pode se mover com a arma em punho então se você deixa a arma digamos pra fora tipo já engatilhada é a sacada né é a sacada e você pode andar por aí então é mais rápido você atirar e tem mira automática também então você não precisa ficar girando que nem um peão né que você fica girando que nem resistivo não é mais como se fosse o Tomb Raider você mira e ela já se posiciona pra aquela direção do dinossauro e de preferência na cabeça dele então é um pouco mais tranquilo também de você atirar nos bichos com certeza com certeza mais tranquilo de você atirar e lidar com os bichos claro não vou dizer que é fácil de matar os dinossauros porque eles são fucking esponjas também né tu enche eles de bala mas isso é regra de jogo de Shinji Mikami né você enche eles de bala você enche eles de bala eles não caem demora pra caralho bom cara ninguém tem um dinossauro vivo aí pra poder comparar então acredito que a gente não pode falar se eles morreram fácil ou não apesar de que eu acho que se você der tiros num crocodilo acho que é difícil deles morrerem no jacaré só se for um jacaré mas um grande acho que você tem que botar bastante tiro nele pra ele morrer né mas enfim então o jogo ele tem bastante parte de ação porém ele é muito muito focado em puzzles também tem muitos quebra-cabeças muito mais do que Resident Evil o Resident Evil normalmente você empurra a estátua arranja uma chavezinha faz uma parada realmente poba mas o Dunacrisis ele é bem mais focado em puzzles nesse ponto eu diria que ele puxa bem mais o Resident Evil de Silent Hill do que o Resident Evil entendeu porque tem muitos puzzles tá muitos puzzles então primeiro que você tem acho que o pessoal chama de DDK né que são umas salas normalmente aquela boate lá é não é aquela festa não são as salas que são trancadas normalmente então você tem que usar esses key cards você tem key cards pra tudo quanta coisa então você tem cartões pra entrar em tudo quanto é lugar o tempo todo e tem esses DDKs aí que estão criptografados então tipo você tem que fazer pequenos puzzles que normalmente tem uma senha e aí você tem que descobrir no início sei lá são só letras embaralhadas aí depois você tem que fazer sei lá não o 1 significa A e por aí vai então vai ficar no caso mais complexo e alguns você vai ter que ficar sentado pensando bem no estilo Silent Hill mesmo sabe tentando pensar nas dicas como aquele puzzle pode funcionar e isso envolve outras coisas tipo você mexer com canos você sei lá tem que juntar bateria pra enfim mexer nas cores de baterias códigos key cards como eu disse tem um puzzle que eu acho que é um dos mais legais mais interessante que você tem que reescrever lá um ID card que é mais um cartão de identificação que não é isso que passar que você tem que arranjar uma impressão digital em um código e aí basicamente qualquer corpo que esteja pelo mapa você pode utilizar então você tem que ficar sei lá pegando impressão digital do corpo lá e vendo o código pra ver qual o corpo certo pra você tipo conseguir acessar a área que você precisa entendeu com aquele digamos aquele cadáver então você basicamente fica buscando lá por todo o mapa e tudo mais todos aqueles cadáveres que você viu em potencial os que ainda tem braços eles podem ser utilizados então assim tem alguns puzzles interessantes inteligentes mas é um jogo que tem um um pace pelo menos pelo menos é assim mas infelizmente assim o contrato de Resident Evil que tinha nível de dificuldade de puzzles os puzzles de Dead or Cry são todos iguais é Silent Hill o que você quer dizer Silent Hill é então o que eu tô falando Silent Hill tem dificuldade de puzzles eu falei outra coisa Resident Evil ah falei ah foi mal é o contrato de Silent Hill que tem dificuldade de puzzles os puzzles de Dead or Cry são todos eles iguais você resolveu ele você vai resolver ele sempre porque é sempre a mesma coisa talvez tirando esse grau de variância né por exemplo esse aí dos de você ficar caçando quem é que tem o código né dá uma refrescada no jogo mesmo o jogo fica bem mais é dá uma longevidade né você tem que usar táticas diferentes pra resolver os problemas mas é como eu disse é um jogo mais lento e tem gente que reclama disso que eu acho totalmente inválido mas é um jogo eu diria que Resident Evil é muito mais ação do que puzzle e o Dino Crisis eu diria que tem bastante puzzle bem mais do que Resident Evil então assim se você não tem muita paciência pra isso não tem muito saco ou olha um guia na internet sei lá assim tudo bem que os outros Resident Evil principalmente o 4 já é bem é uma coisa bem mais corrida e tal é bem mais dinâmico o 3 tem aquelas partes de correria né mas sei lá eu nunca cheguei Resident Evil um jogo rápido é mas cara Resident Evil eu digo em termos de puzzle sabe em termos de você parar pra pensar na solução daqui Resident Evil o que eu lembro é tudo muito simples muito fácil é diferente você tem que sei lá ler Shakespeare pensar num poema pra tocar no piano sei lá uma coisa que é bem mais que vai fazer você parar pra pensar entendeu normalmente o Resident Evil é muito mais simples ela junta aqui faz aqui mexe aqui normalmente é mais simples então assim Dino Crisis é um pouco mais de puzzles é um pouco mais focado nisso mas não deixa de ser um jogo também com muita ação e muita atenção enfim muitas cenas memoráveis principalmente com o Tiranossauro como eu disse né e por que? porque o ponto mais importante do jogo que eu diria que é o que vende o jogo que faz ele valer a pena ser jogado é a atmosfera a atmosfera do jogo é o ponto mais forte dele na minha opinião né você como a gente falou você tá sempre tenso você tá sempre com medo de o Tiranossauro aparecer eles são fortes você é fraco por mais que você tenha munição mas você normalmente tem pouca munição então você tem que contar ela você tem que enfim ir com calma você não pode sair descendo o tiro nos bichos então assim nesse ponto é bastante suave ele tem a atmosfera desses jogos mais de terror digamos assim apesar de não ser necessariamente e aquela coisa além de ver o Tiranossauro você tem que tirar o Tiranossauro como a gente falou que é como se fosse o Nemesis do jogo né ele aparece em vários momentos chaves do jogo quase sequência pior do jogo isso também é um outro tipo de trope né um tipo de constante nos jogos que tem sempre o bicho grandão que você só mata no final do jogo é quase é pois é exatamente isso então assim você até machuca ele geralmente com a bazuca você dá tiro nele no Tiranossauro você inclusive machuca ele e tudo mais mas só deixa ele mais puto e sedento por vingança mas assim basicamente o tempo todo ele tá atrás de você e sempre ele aparece em momentos chaves do jogo pra comer o seu cu e é claro você tem que fugir você pode até dar tiro você pode até tentar mas tipo você tem que fugir é bem Nemesis style né e aquela coisa ele é enorme ele é gigante é super forte você por mais que tenha uma escopeta cara não adianta o bicho é feito de uma coraça absurda então você tem que fugir e é aquela coisa o jogo como da época também ainda mais voltado pra essa coisa mais terror mais séria ele era muito violento né ele tem bastante sangue tem muito corpo mutilado que é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais incomum né então você tem corpos membrados por toda parte você não tem tripas necessariamente você tem torços você tem pernas você tem braços você tem metade de corpos pra todos os lados muito sangue entendeu bichos mortos pessoas mortas pra tudo o que numa situação como essa né do jogo é algo que totalmente né previsível é algo que você espera que vai acontecer mesmo é tipo aquela cena do do cyber ninja do metal gear sabe isso tipo a cena do cyber ninja tem corpos mutilados por toda parte entendeu enfim pessoas mortas e tudo mais e é comum você ver isso no jogo e a música do jogo também ela passa essa atmosfera mais densa e tudo mais não é aquela música do Resident Evil 2 lá bobobobobobo aquela música horrível eu lembro que a música é bem mais serena assim é uma música tipo tem umas momentos tensos mas normalmente a minha experiência com o Danacruz sempre foi eu ficar meio apreensivo quase sempre quase sempre você tá pelo menos com o pé atrás sempre observando pra você não ser pego surpresa mas de modo geral é um jogo muito bom entendeu é um jogo bem legal ele é um pouco mais lento talvez do que Resident Evil mas ele é tão tenso quanto eu diria talvez até mais e é um jogo muito bom que eu acho que merece ser jogado pela história enfim pela atmosfera pela vibe do jogo enfim o gameplay e porque a gente querendo ou não não tem tantos jogos assim dinossauros se for para pensar quantos jogos você tem no mercado que tem esse foco tão grande baseados em dinossauros que não seja Jurassic Park é que não seja Jurassic Park ou que não seja Cadillac dinossauros você não tem muitos jogos em que os dinossauros são os vilões digamos assim você tem os inimigos como dinossauros mas nesse ambiente de que você é um merda e os dinossauros são picas entendeu não nessa coisa que ah não vou pegar a minha metralhadora e moer a dinossauros não entendeu vou sentar o dinossauro no soco mesmo exatamente então assim é mais em comum nesse tipo de jogo e é um jogo que eu acho que vale para ser jogado até hoje também entendeu principalmente porque já tem parte em português você tem formas de jogar o jogo diferentes e tudo mais eu joguei no Playstation 1 logo na época que saiu porque nessa época a gente sabe pirataria com meia solta aqui no Brasil era só ir lá no camelôzinho sempre procurava os novos lançamentos e 10 conto 15 conto estava pegando o jogo para mim entendeu então eu lembro que eu vi a capa tinha aquele pé do Velociraptor que normalmente tinha o dedinho levantado tinha sangue no chão eu falei cara quero tem dinossauros é tipo Resident Evil quero eu não queria saber se o Avon Hall era tipo comia o Avon Hall no café da manhã naquela época precisava de salão antigo essas coisas então assim não quis nem saber comprei e joguei e adorei o jogo desde o início entendeu joguei muito joguei várias vezes lembro que consegui todos os finais joguei pra cacete meu irmão também jogava adorava jogar Dino Crisis meu irmão também eu e meu irmão não ser muito fãs de dinossauros sempre fui muito fãs de dinossauros mas pra mim inclinação a biologia taxonomia essas coisas então nada mais natural apesar de que tem pouquíssimos dinossauros diferentes no Dino Crisis 1 é acho que o grande problema em relação a entusiastas de dinossauros é a pouca variedade porque você só tem aqueles mais pagodeiros mesmo é Velociraptor que é um inimigo comum você tem Tirexes você tem talvez algum herbívoro aqui um herbívoro ali mas o grosso é basicamente isso quase sempre você vê mais Velociraptor e Tiranossauros tem um outro também tem os inimigos menores também tem algumas coisas diferentes como eu falei tem Pterodactyl mas assim no geral você vê mais Velociraptor e Tiranossauros ou Tiranossauros na verdade só tem um mas normalmente você vê mais tipo esses inimigos básicos o que tá ótimo né porque pela história do jogo e pela forma que o jogo anda tá bom entendeu é bem interessante e tem uma versão pra Dreamcast também que quando eu comprei um Dreamcast eu obviamente tinha que dar um jeito obviamente piratinha também mas eu diria que é a versão definitiva né vamos botar entre aspas de consoles porque basicamente é o mesmo jogo só que ele tem uma melhoria gráfica considerável né ele ganha os filtros os polígonos são super tipo não tem mais aquela tremedez lisos né é os polígonos são super lisos são bem mais definidos digamos assim é basicamente mesmo jogo não tem muita diferença não é o mesmo jogo só que tipo com gráficos melhores e resolução melhor e se você tem um Dreamcast e um cabo VGA mais bonito ainda tipo pra jogar nas TVs modernas então assim é uma forma se você quiser jogar no hardware original é uma forma bem legal de você jogar é exatamente no Dreamcast e ainda tem um bônusinho que é o VMU né pra quem não lembra o memory card do Dreamcast ele tem aquele aquela telinha e você jogando a sua vitalidade na sua vida aparece na telinha e a sua munição e a sua arma que tá equipada também aparece na telinha do VMU então você não precisa entrar no pause pra ver é uma facilidadezinha né é uma besteirinha mas cara vários jogos de Dreamcast são as besteirinhas assim é tipo isso entendeu a versão de PC é supostamente a melhor de todas porque você consegue enfim melhorar a resolução e tudo mais e existem alguns patches pra fazer o jogo rodar em PCs recentes apesar de eu não ter testado e não ter achado nada em definitivo então assim porque esses jogos os jogos da capa nessa época eles tem dificuldade pra rodar em PCs modernos dá pra tu baixar dá pra tornajar mas não tem versão pra GOG não tem versão pra Steam não tem versão pra nada disso você tem que dar um jeito de baixar existe um outro patchzinho pra tentar resolver mas não tem nada assim demais tipo ah não super patch HD você pode jogar em 4K não tem nada disso então é um jogo um pouco mais chato e é claro você também tem a versão de emulador de Playstation 1 que também você pode botar os filtros lá o jogo tá na PSN então você pode jogar no PSP pode jogar no PS3 no PS1 Classics e ele roda bem também em emuladores como eu disse incluindo o Redream apesar de eu não ter testado pelo que eu vi o emulador de Dreamcast Redream roda bem Dino Crisis funciona? pelo que eu vi sim eu não testei porque eu mesmo joguei Dino Crisis no Hard eu nunca chego a jogar nos emuladores mas pelo que eu leio e vendo no Youtube e tudo mais a princípio roda bem no Redream e o Redream também é um excelente emulador de Dreamcast então quem puder baixa não sei se roda nos celulares ou no Switch que agora tem né o Redream pra Android sim 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 mas é possível que roda e como é um jogo que não exige tanto de controle dinâmico de Windows 5 você não precisa controlar com muita violência dá pra jogar mais tranquilo no celular também se você quiser então de PS1 PS1 a gente sabe que roda então assim da forma que você puder joga Dino Crisis eu acho que é um jogo legal se você não tiver muita paciência pega um guia existe patch pra jogar em português então assim vale a pena você conferir Dino Crisis até mesmo por um esquenta pra um possível reboot aí que venha no futuro remake que a gente vai falar isso mais no final do episódio e bom como a gente tinha falado o Dino Crisis 1 vendeu 2.4 milhões de copies que é bastante coisa até uma franquia nova assim um sanduíche entre várias séries pítricas né em um ano muito cheio então é óbvio que ia rolar uma continuação de Dino Crisis 1 e veio Dino Crisis 2 que foi um ano rolou apenas um ano depois o que é um problema é um problema muito sério você sabe muito bem que um ano é pouco tempo de jogo sabe pra você fazer um jogo assim full que chegasse no nível de Dino Crisis não isso aí foi ruchado o desenvolvimento de Dino Crisis 2 de forma geral foi corrido mesmo eles tentaram pegar viram que deu certo né que deu dinheiro aproveitaram pra dar uma acelerada em tudo pra ver o que eles iam conseguir é aquela coisa o Dino Crisis 2 é um jogo bom tá ele é um jogo bom um jogo polido no geral tipo esse ano o desenvolvimento não afetou em nada digamos assim porém não só o jogo é bem diferente de Dino Crisis 1 como ele é muito simples se for parar pra ver e é claro tem uma história absolutamente estúpida também mas basicamente a série Dino Crisis sofre um pouco da síndrome de Parasite Eve como as pessoas falam que é que nenhum jogo é igual ao outro né Parasite Eve 1, 2 e 3 entre aspas eles são bem assim apesar de ter uma coisa puxando a outra eles são diferentes entre si cada um tem um foco diferente e o Dino Crisis é a mesma coisa os jogos tem focos totalmente diferentes entre si e nenhum chega assim gostei do Dino Crisis 1 quero mais igual não tem não adianta fica com o Dino Crisis 1 porque o 2 apesar de ser um jogo bom e acho que vale a pena ser jogado por diferentes motivos ele é basicamente pura ação ele é um jogo de ação e ação estúpida diga-se de passagem ele foi lançado em setembro de 2000 e o foco dele é ação dá pra ver que o fato dele ter sido desenvolvido em um ano prejudicou a estrutura do jogo de modo geral não foi nem isso o Mikami não estava envolvido com o jogo também na verdade quem foi o diretor do jogo quem trabalhou no jogo foi o Shu Takumi que pra quem não sabe é um criador é aquele que dirige o Hachiroko lá fazendo as curvas ele fez uma certa série que grita muito objection tem muitos advogados ah lol sério Fenix Wright pois é é o criador de Fenix Wright muito antes de Fenix Wright ele cuidou de Dino Crisis 2 o que é levemente estranho é levemente estranho apesar de digamos Resident Evil 3 por 4 ter dado um pulo pra ação como a gente fala o pulo do Dino Crisis 1 pro 2 pra ação eu diria que o salto é bem maior na minha opinião do que o do 4 tudo bem o 4 realmente muda muita coisa mas você vê ainda aquela essência no plano 4 você vê um pouquinho daquela coisa lá do passado o 2 não o 2 realmente cara tirando uma outra coisinha é pura ação e não é nem só ação é arcade tem pontos score entendeu ele é bem diferente pois é o Shu Takumi ele quis mudar o foco ele falou cara eu quero mudar o foco do jogo para um jogo de ação arcade por que ele quis não sei mas foi o que ele quis fazer apesar de que ironicamente ele ficou famoso por uma série que também não tem porra nenhuma de ação é bem parada ainda menos ação é quase uma visão móvel é praticamente uma visão móvel e de certa forma ele conseguiu pelo menos a visão dele foi atendida agora se isso é bom ou ruim aí cabe a você decidir não é se você jogar a história do jogo se passa um ano depois do Dino Crisis 1 porque apesar de você ter prendido o Dr. Kirk você tipo beleza ele foi capturado tudo mais o governo andou experimentando com os portais do tempo dele foi uma energia infinita vamos brincar como sempre o governo fazendo merda o governo fez merda e é uma base inteira né do que eles estavam estudando essas coisas sumiu e ela voltou no tempo então basicamente eles pegaram a base lá que eles estavam fazendo experimentos ela foi teleportada para o passado dos dinossauros e aí cabe você investigar o que aconteceu e é claro resgatar as pessoas que ficaram presas no passado e matar o máximo de dinossauros se puder é isso que eu ia falar é largar o tiro em uma porrada de dinossauros e é isso aí sem se importar com o que vai acontecer com o planeta foda-se a timeline e aí novamente a Regina volta tá você pode jogar com ela ou com um novo personagem chamado Dylan que é um cara lourinho lá também bombadão só que assim Dino Crisis 2 é um jogo complicado em alguns aspectos um deles é a própria história a Regina meio que só tá ali ela continua sendo a Regina de sempre fazendo piadinha mandando o Dylan tomar no cu e tudo mais mas cara ela mais ou menos assim nem sei lá não tem muita importância ela na história ela tá lá ela aparece e entra na história meio que quando ela quer é porque se fosse qualquer outro personagem não faria diferença isso que você quer dizer tipo ela não é tão importante pro plot é porque o plot por mais estranho que pareça se envolve mais o Dylan o cara novo do que a própria Regina né sei lá talvez deram uma síndrome de Hayden aí porque basicamente o grande plot assim apesar de não ter muito plot a história realmente bem fraca nesse jogo mas existe uma história que te deixa mais ou menos curioso pra saber como é que termina que envolve basicamente tem assassinos ninja no jogo foda-se e uma desses assassinos ninja é uma menina lá uma lourinha que estranhamente fica interessada no Dylan ela fica toda ela para olha pra ele ela não fala direito e você tipo não entende exatamente porque e você fica tentando descobrir o que que isso tem a ver com a história né como isso influencia o que que o Dylan tem a ver com essa garota e tudo mais e aí isso é o que eu falo sobre ele se distanciar cada vez mais do reino da realidade e pro reino do cara eu não sei cara o final de Dino Crisis 2 eu não vou spoiler tá gente apesar que eu vou spoiler uma informação só que não tem a ver com isso mas quem jogou Dino Crisis 2 sabe que plot twist é esse e sabe que ele é absolutamente estúpido eu lembro até hoje que eu fui jogar e eu falei não acredito que é isso é isso é absolutamente imbecil a minha a dica que eu digo é tem a ver com viagem no tempo e sim é estúpido pra caralho o plot twist cara o plot twist esse jogo é é muito estúpido foi mal eu fico assim tipo não tudo bem ele não estraga o final do jogo porque o jogo é bem estúpido de modo geral mas cara o plot twist fica assim não cara fala sério não sério eu não acredito é estúpido não é tão estúpido talvez quanto o plot twist do Bionic Commando sabe enfim do remake vocês sabem quem sabe sabe tem a ver com a esposa do cara e punhetas mecânicas mas cara o plot twist do jogo eu diria que facilmente é bem estúpido no final fica assim tipo ah não cara sério não acredito que é isso mas beleza tá lá entendeu e bom é aquela coisa é mas vendeu né por incrível que pareça vendeu vendeu bastante tem boas notas o jogo fez sucesso e enfim eu vou explicar porque já já mas basicamente um dos pontos da história tá eu só quero comentar isso porque isso é muito estúpido beleza gente apesar de ser digamos um spoiler mas eu vou botar bem entre aspas isso porque não é bem spoiler você tem que saber todo o contexto pra isso mas basicamente o governo já mais pro final do jogo vê que hum tá dando muito ruim tá difícil de resolver o problema e se eles mexerem muito vão acabar com os dinossauros e os humanos tá melhor a gente não mexer nisso então a solução deles é mandar os dinossauros para 3 milhões de anos no futuro essa é uma das soluções do Brasil então ele chega e fala assim pois é então já que a gente não consegue resolver o problema vamos jogar ele pra frente e foda-se vou empurrar ele com a barriga e foda-se é pra 3 milhões de anos até lá cara tá todo mundo morto mesmo foda-se é cara a história é estúpida nesse nível mesmo então assim enfim a história merece ser jogada até porque o jogo é relativamente curto relativamente rápido de você jogar como o Dino Crisis todos os jogos tem de 6 a 8 horas no máximo então assim dá pra você jogar relativamente rápido e o Dino Crisis 2 ainda então se você souber o que você tá fazendo é mais rápido ainda eu vou falar sobre isso então é aquela coisa você não escolhe com quem você joga se você sabe o que você tá se você sabe exatamente o que você tem que ir o jogo é curtinho é tipo tem 2 horas por aí então é mais ou menos isso como eu disse a Regina tá meio que ali mas ela faz parte da história o foco da história é o Dino e você joga com os dois mas você não pode escolher com quem você joga e nem tem multiplayer nem nada então basicamente a história vai rolando e você fica quicando de personagens de um lado pro outro você fica trocando de personagens em alguns momentos eles estão separados em alguns momentos eles estão juntos e basicamente muitos momentos da Regina principalmente falando ah eu vou por aqui porque foda-se porque sozinha é melhor né tem tipo dança então assim você tá manifestado de dinossauros pra todos os lados e a Regina fala ah quer saber você fica aí eu vou por aqui tchau e é tipo isso e aí você nem sabe o que ela faz só enquanto ela depois ela ah cara eu tive grandes aventuras foi bizarro é ela pegou os maus hábitos dos companheiros dela do primeiro jogo é você não tem tipo um foco você não vê não tem CDs diferentes você não ah não vou jogar capítulo Regina capítulo Dylan não você joga com um só e fica alternando entre eles conforme a história vai se desenvolvendo você não tem controle nenhum sobre isso ok né sei lá beleza e aí vem o ponto mais importante e o mais diferente de Dino Crisis 2 em relação ao Dino Crisis 1 que é o gameplay né apesar do controle ser tanque apesar da jogabilidade ser mais ou menos Resident Evil o jogo é arcade é pura ação e tem sistema de score sistema de ponto sistema de combo o que eu sinceramente não sei o que que tá fazendo ali sistema de ponto num jogo de 2000 e pouco porra e dinossauro pra caralho pra você matar muito dinossauro você mói dinossauro se você passa de uma área pra outra eles respawnam então você tem que matar tudo de novo porque é como se fossem mini fases são sessões digamos assim então por exemplo você ir do porto pro laboratório você tem um caminho sei lá de 5 telas 6 telas e você tem dinossauro a dar com pau lá e você tem que matar sei lá tudo ou você pode ir correndo e passar por eles mas tipo você tem score você tem combo você tem pontuação e no final de cada sessãozinha dessas você normalmente tá subindo a escada ou abrindo uma porta e aí aparece a contagem do score e aquela sessão fica salva lá o seu score a sua pontuação e você acumula pontos e é a ação pura sem parar do início ao fim você basicamente mata dinossauro o tempo inteiro dá tiro no dinossauro o tempo todo e o jogo fica tão estúpido a história é tão sei lá exagerada que tem até momentos em que você enfrenta o tiranossauro rex com um tanque você pega um tanque e você começa a dar tiro no tiranossauro rex com um tanque tem turret section tem momentos que você tá sendo percebido por dinossauro mas você tá sendo percebido por pterossauros por pterodactylos por triceratops por aqueles bichos com cabeça comprida na água que eu esqueço o nome é plesiosauros bichos com cabeça comprida os plesiosauros se eu não me engano isso eu acho que é plesiosauro aí tipo e você desce um tiro neles cara não tá nem aí você tá num barco descendo uma munição infinita na cara dos bichos matando tudo e mano você mata tudo que você vê pela frente é bizarro não posso dizer que é ruim tá é divertido você chegar pegar e enfiar parece até que você tá jogando um real shooter mesmo as vezes né parece até que tá no fliperama lá botando a moedinha lá pegando aquelas aquelas torretas lá e sentando tiro mas aquilo que eu falei ele é bem mais simplificado do que o do que o primeiro da endocris bem mais então quem é mais fã daquele gameplay mais cadenciado e racional de vez em tivo esquece tá no lugar errado o jogo nem tem puzzle não tem nada tipo pra você não dizer que tem uma raizinha survival role e tal você tipo para numas salas lê uns arquivozinhos as vezes você volta a pegar um item chave só mas tipo você não tipo é como se estivesse cumprindo o contrato mas o jogo não tem nada tirando a jogabilidade né não tem nada é ação pura gente ação pura e o jogo é estúpido até o infinito como eu disse né você basicamente pega o seu cérebro deixa na porta e vai jogar a história é estúpida de um modo geral mas eu não tô falando de uma forma negativa eu tô falando de uma forma tipo foda-se tipo sei lá você vê um filme zoado aí qualquer tipo um rambo da vida é tipo um filme B sabe eu vou ver um filme B só pra desestressar só que assim o que é curioso desse jogo é que se você ignorar o fato de que ele as origens né se você fingir que não é Diana Crosse 2 tipo vamos matar a Dinossauro esse é o nome do jogo e você fingir que ele não tem muito a ver com o Diana Crosse 1 ele é um jogo muito bom na verdade ele é muito divertido tá e é um dos jogos de ação mais divertidos do PS1 acredite se quiser porque assim você basicamente tem um arsenal nas suas calças você as armas sequer recarregam beleza elas tem munição tem pente sei lá de 5 mil balas foda-se e é feito pra morrer a Dinossauro você começa essa lá com uma metralhadorazinha depois você tá com a porra da P90 aí com lança mísseis com 500 balas e foda-se sai descendo o tiro mata a porra toda é pra você moer Dinossauro é bagunça e entre cada sessão e nos pontos de save você tem lojas foda-se tem shop apesar de você tecnicamente tá no passado no período jurásico mas não importa você vai entrar em shops e esses pontos que você acumula ao longo dessas sessões você troca por armas e upgrade então você recarrega as armas comprando munição você faz upgrade você compra armas novas e por aí vai é isso e basicamente você compra magic kits que é a única coisa item que você usa mesmo propriamente dito e tanto que também o jogo voltou a ter cenários pré-renderizados então assim você não tem mais cenários 3D o que é uma coisa estranha mas beleza então o cenário é meio que eu passo pra trás né é voltar a ser bem no estilo resistivo e cara é ok né tipo beleza eles fizeram isso talvez pra cortar caminhos né como a gente disse é aquela coisa você basicamente vem waves atrás de waves atrás de waves dinossauros você tem que matar eles e eles estão por toda a parte toda a parte e você é beneficiado se você jogar bem então por essas sessões que eu falei esses trechos se você passar por elas sem tomar dano passando rápido tipo abaixo eu não lembro se tinha um par eu acho que tinha um tempo se eu não me engano mas eu não lembro se você passar sem tomar dano fazendo combo entendeu usando as armas certas matando o máximo de bicho que puder ou matando tudo você ganha muito muito ponto muito multiplicador e aí no final você enfim junta tudo isso e junta esses pontos pra tocar por essas armas pra recarregar e tudo mais e tal e aí que vem a parte digamos viciante do jogo né é exatamente esse ponto de você tipo querer otimizar seu run entendeu e eu vou falar disso já já também porque tem um ponto importante eu vou ver a minha história pessoal com o jogo sobre isso é só que assim um ponto que vale a pena ser comentado do jogo é que a variedade de dinossauros é muito muito grande eu achei ótimo porque cara se você vai ficar salas e salas e salas matando dinossauros sem pensar e tipo eles voando na sua cara o tempo todo e você tendo que moer a cara deles fora pelo menos a variedade é muito grande e são dinossauros que existem digamos assim que são reais é sim isso é a coisa mais próxima disso apesar de Terceratops ser uma mentira é mas sim isso pra época do jogo tá gente a gente não vai entrar em detalhes como falei penas né e tudo mais é eu diria que são dinossauros da ficção mas são espécies enfim são seres que existem mesmo e eu achava muito legal porque enfim eu como disse já interessado em biologia gostava muito de dinossauros adorava estudar dinossauros esse tipo de coisa tem muitas espécies de dinossauros que eu descobri ou conheci nesse jogo e elas são razoavelmente acuradas pra época elas são próximas do que elas realmente deveriam ser pra época então por exemplo a gente tem os halossauros que são os inimigos razoavelmente comuns no jogo o gigantossauro que enfim tem algumas cenas bem Metal Gear X versus Metal Gear Ray até que envolvem tiranossauros às vezes gigantossauros porque mostra que o tiranossauro é tipo merdinha perto do gigantossauro né e é aquela coisa por mais que o tiranossauro Rex seja muito popular ele nem era o maior mais forte nem o mais foda dos predadores né convenhamos sim existe sempre um bicho maior existe sempre um peixe maior que vai te foder é e aí tem como eu falei os plesiosauros tem todos esses outros dinossauros aquáticos tem inclusive cenas aquáticas que é um jogo que não são ruins acredito que se quiser são legais e sim você está totalmente submerso na água então assim você tem todas essas espécies de dinossauros diferentes que é muito legal então assim aparece o nome deles você enfim vê as cores os detalhes deles então assim acaba sendo interessante para os fãs de dinossauro para quem já não conhece hoje em dia com a internet é mais fácil mas na época você não tinha muito isso só tinha os cartões do chocolate surpresa basicamente algum livro porra chocolate surpresa dinossauro então você até hoje alguns dinossauros eu conheço como falei alossauro gigantossauro por causa desse jogo sabe por esse jogo foi na Minecraft 2 que me introduziu esses dinossauros o que é legal sabe é bem interessante até hoje se você fala de alossauro a maioria das pessoas não sabe nem que porra é essa entendeu e gigantossauro o próprio nome já sugere o que ele é mas tipo as pessoas não sabem muitos detalhes apesar de estar lá enfim serem dinossauros são razoavelmente conhecidos é são dinossauros são relativamente conhecidos eles são pelo menos para quem é um pouco mais entusiasta conhecem essas espécies e tal realmente elas não são muito tipo ou tipo só foi encontrado um filha da puta só tem sei lá a unha do dedão dele lá no Ártico que foi achado sabe isso existe eles já estimaram como são certos dinossauros só a parte da unha dele enfim paleontologia tem problema tem problemas positivos e negativos é complexo mas é aquela coisa a verdade dinossauros é muito legal e acho interessante para quem curte também dar uma olhada por mais que seja triste também você matar todos os dinossauros mas meio que foda-se e a gente também não vai entrar em detalhes aí de que a maioria desses dinossauros não conviveu nem coexistiu né tipo foda-se e na teoria você pelo menos o Dino Cross se dá a desculpa de que o cara trouxe os bichos do passado beleza agora não agora como esse você estar no passado era para só ter um tipo de bicho mas enfim que seja né porque enfim Velociraptors e Tiranossauros já que isso não conviveram at all tipo eles um não sentiu nem o cheiro do outro basicamente e como sempre Velociraptors e Tiranossauros sempre tem eles né e sempre são as minhas coisas o Velociraptor é super agressivo apesar de que provavelmente eles agiam mais como galinhas do que como predadores mas whatever né a gente não tem como saber com certeza mas havia umas partes mais legais do jogo sei lá legais para a época não sei se hoje em dia é tão legal assim que era o Dino Coliseum ou Dino Coliseum que é um modo versus de batalha de dinossauros porque uma coisa que era legal para a época que hoje em dia infelizmente não tem mais tanto era um bônus então quando você zerava o jogo e tal mas hoje essa merda ia ser DLC né o Season 5 habilitáveis né mas na época você tinha um extra Dino Crisis sei lá qual era o nome da parada que vinham com coisas extras então você tinha tipo tinha um modo Mercenarios lá meio VR Missions que você matava dinossauros mas tinha o Dino Coliseum que cara eu não sei quantos milhões de horas eu perdi jogando esse jogo por causa do Dino Coliseum muito mais do que você gostaria muito mais do que eu gostaria e foi um dos grandes justos para eu masterizar esse jogo e grindar que nem um filho da puta e ser muito bom nesse jogo por causa do Dino Coliseum porque o que é o Dino Coliseum como eu disse é um modo versus de dinossauro você basicamente pega todas as espécies do jogo todos os dinossauros tem no jogo eu acho que exceto os aquáticos se eu não me engano e você acho que são tipo 12 ou 15 dinossauros diferentes e você habilita eles por esse modo depois que você zera o jogo acho que uma vez eles aparecem no shopping e você pode usar os seus pontos para comprar esses dinossauros para esse modo de batalha que é como se fosse um jogo de luta e dá para duas pessoas obviamente você pode jogar com um computador ou dar para duas pessoas ou jogar com duas pessoas então você usa os seus extinct points que basicamente são os pontos que você acumula no jogo para comprar nos shops esses dinossauros e cara eu não sei quanto tempo eu perdi com meu irmão basicamente grindando o jogo para habilitar todos os dinossauros e são muitos pontos que você tem que habilitar não é tão simples assim tinha que jogar bastante o grind é pesado eu lembro que jogava, jogava, jogava para conseguir otimizar meu run lá no jogo ganhar o máximo de pontos possível e usar os pontos para ficar comprando dinossauros para o modo versus que era sei lá estúpido basicamente é um modo estúpido o jogo não é nem um pouco profundo sei lá os dinossauros tem movimentos meio limitados mas cara era muito divertido era muito divertido eu pegar com meu irmão e caraca vamos fazer melhor tiranossauro versus halossauro raptor contra gigantossauro quem ganha foda-se era o free for auto descia a porrada nos bichos era bobo mas era muito divertido ao mesmo tempo era aqueles extras uma coisa sei lá eu sempre falo do Star Wars Jedi como é que era o Power Battles Jedi Power Battles que é um jogo que eu gosto muito eu sei que muita gente odeia apesar que eu joguei muita versão de Dreamcast mas ele tinha um modo que eu achava muito legal na época você tem um modo que você pega os inimigos pega os heróis e você bota um versus com eles cara quase tipo um sandbox de jogo de luta era maneiro apesar de não ser muito complexo e até hoje eu nunca vi nada parecido sei lá tirando Primal Rage ou Red Earth sei lá eu não conheço muitos jogos que você tem dinossauros caindo na porrada um com o outro um X1 sabe e eu acho que tinha modo de CPU contra CPU então eu lembro que pelo menos eu lembro nitidamente de ficar assistindo o jogo jogando pra ver tipo caralho dinossauros que é uma porrada que maneiro ou alguma coisa do gênero eu não lembro se tinha isso sei lá eu e minha irmã ficava alternando não sei que a gente ficava tentando descobrir qual era o dinossauro mais forte atrás do jogo coisa de criança né como sempre é sim claro e aquela coisa a graça do Dino Cradle 2 é exatamente essa você tem que deixar o seu cérebro na porta e jogar é jogo de ação é pontuação é você otimizar seu run você juntar o máximo de conto possível acumular o máximo de pontos possíveis e tudo mais e é como a gente falou antes o jogo pode ser terminado bem rápido se você souber o que você está fazendo e em coisas de uma hora e meia duas horas você recebe o jogo tranquilamente tranquilamente e aí bem menor do que os outros também né cara assim jogando a primeira vez é a mesma coisa cinco horas seis horas olhando as cutscenes e tudo mais é por aí mas cara depois você sabe o que faz nada mais que às vezes tem que voltar pra lá voltar pra cá cara é muito rápido de você zerar o jogo tanto que apesar dessa história que eu já contei do Dino Colisão que era uma parada que eu joguei muito quando era criança e joguei muitas vezes esse jogo só pra habilitar os dinossauros eu ainda quero tá em algum lugar aqui tá em algum lugar na casa dos meus pais tá mas tá em algum lugar por aqui eu lembro que eu separei não tinha muito tempo mas está aqui na minha área de VHS junto com meus VHS do Sonic que eu gravei eu diria que o meu primeiro barra único speedrun de um jogo na minha vida e foi o Dino Crisis 2 já até comentei isso antes sei lá acho que nos primeiros do Bugger World ever é já faz muito tempo isso eu fiquei tão digamos obcecado animado e tão tipo dedicado a fazer o melhor run possível a ser o melhor jogador de Dino Crisis 2 ser o melhor jogo do Dino Crisis 2 possível e eu não lembro se tinha revista na época ou não que eu falei quer saber foda-se eu dediquei uma tarde inteira para sentar a bunda e gravar num VHS de cabo a rabo eu zerando o jogo eu tenho quase certeza que eu parei ou em um momento só que eu tipo pausei ou alguma coisa do gênero porque eu lembro nitidamente da sei lá minha tia avó que na época me ajudava a cuidar da gente aqui dela me encher a porra do saco que eu tinha que almoçar ou comer ou sei lá que merda eu falei não eu tô tipo fazendo os pedidos sei lá nem chamando os pedidos eu estou usando o jogo de uma vez só e gravando no VHS né e tipo foda-se e eu gravei eu tenho esse VHS até hoje que eu saiba pelo menos a última vez que eu vi ele ainda funcionava e eu tenho muito interesse eu só anotei o equipamento eu teria que ver como fazer isso talvez uma placa de captura com VHS sei lá ou se alguém tiver um desses aparelhos de DVD para o VHS sei lá e for do Rio de Janeiro fale com a gente porque eu queria muito pegar essa fita e digitalizar ela eu não tenho ela digitalizada e sei lá eu paro meu canal pessoal que é coisa meu run de sei lá de quando eu tinha não sei 12 anos em 480p sei lá é VHS eu não faço ideia de quanto tempo tem eu jurava que era por volta de 1h50 ou 2h mas eu vendo que os speedruns estão na faixa de 1h30 eu não sei se eu cheguei tão próximo assim talvez tenha sido mais perto das 3h então é mais possível que seja porque cara eu era uma criança eu jogava bem o jogo mas eu acho que eu não era nenhum tipo mestre no jogo enfim de qualquer jeito a fita tá aqui eu vou ver se eu acho ela aqui de novo pra tirar uma foto e se ela eu boto na descrição ou mando pra alguém enfim mas só pra dizer que a fita existe eu lembro que eu peguei a fita era uma fita virgem de VHS botei lá na qualidade média sei lá qual era botei a fita e escrevi com letras douradas Dino Crisis com caneta dourada porque tipo foda-se Dino Crisis 2 então tem essa fita até hoje aqui tá aqui espero que a gente esteja viva e eu ainda quero digitalizar ela e sei lá se alguém tiver curiosidade eu ainda tenho curiosidade de ver eu jogando sei lá se era jogava minimamente decente não eu lembro que eu jogava bem eu fazia bastante combos e eu sabia tudo do jogo então assim eu sabia que aquele trecho era aqueles personagens aqueles inimigos e eu tinha que usar essa arma enormemente grenade launcher sei lá eu não lembro se o jogo tinha New Game Plus então você usava coisas do outro jogo pra esse eu acho que sim então assim eu lembro que eu tinha um arsenal pica eu usava explosivos então assim cada parte do jogo eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer de tanto que eu já tinha jogado e eu fiz esse speedrun que eu não lembro se eu queria enviar pra algum lugar ou não eu acho que sim mas é isso então assim mas eu acho que ninguém se importava a ponto de tipo querer salvar esse horário e na época nem existia YouTube nem nada nem internet então enfim eu tenho VHS se alguém se interessar eu tiver curiosidade eu dou um jeito de digitalizar ou falar com a gente aí pra gente ver eu não sei se o Rafael Sancler ainda tem ele tinha um aparelho DVD VHS mas eu não sei se ele ainda tem pra ser sincero acho que não cara mas enfim se alguém do Rio de Janeiro tiver fale com a gente entre em contato aí contato urbagamefm.br ou nosso grupo Telegram ou enfim redes sociais nossas aí Twitter arroba gameandela nfm fala com a gente enfim pra gente tentar digitalizar essa porra aí ou eu tento fazer em casa mesmo com VHS eu não sei se meu VHS ainda tá vivo ainda tinha um que tava vivo mas eu não tenho certeza mas usando placa de captura acho que dá de qualquer forma eu tenho essa gravação então assim querendo ou não apesar de sim eu ter ficado com bastante raiva na época que Dino Crisis 2 era um jogo de ação e não surrava o horror como primeiro não era focado como primeiro eu ainda assim me diverti pra caralho jogando e joguei querendo ou não muito mais do que 1 eu joguei muito 1 no Dreamcast jogando PS1 mas cara o 2 provavelmente joguei muito mais só em número de horas só pra habilitar todos os personagens na porra do Coliseu cara joguei demais esse jogo era tipo diariamente jogando essa merda otimizando as minhas a minha pontuação pra conseguir o maior número de dinossauros possível era isso e bom existe uma versão de PC do jogo só que boa sorte porque pelo que eu vi não existe patch nem nada então acho que só computadores velhos é que vão rodar mas aparentemente os screenshots olhando na internet você vê que o jogo é parecido com a versão de Dreamcast em termos de gráficos ele recebeu aquele polimentozinho que nem o Dino Crisis 1 de Dreamcast só que ele só foi lançado pra PS1 e PC porque o Dreamcast já estava morto pobre coitado naquela época então tipo isso infelizmente não tem o que fazer então se você tiver um PC velho sobrando com Windows P alguma coisa do gênero tenta rodar o Dino Crisis 2 que é uma forma mais polida de jogar o jogo apesar de que novamente pré-renderizado o fundo então tipo o 3D digamos assim dá pra dar um polimento e envelhecer melhor mas o background fica mais difícil então assim recomendo jogar o Dino Crisis 2 cara, recomendo se você procura um jogo de ação de tipo só tiro pra todo lado pontuação esse tipo de jogo que é uma coisa bastante rara hoje em dia também né e é um jogo também que ele é ele tem sessões né também então tipo ele é mais tranquilo de você jogar e parar também a história dele não é muito importante apesar de ser curiosa né mas é se você quiser uma diversão mais sem cérebro mesmo você pode jogar Dino Crisis 2 isso não é um problema e o plot em relação ao primeiro tem a ver não tem a ver mas cara como eu falei é o começo do fim digamos assim é o começo da estupidez porque o 2 é bem estúpido de um modo geral e como eu disse eu não tô falando de uma forma negativa eu tô falando de uma forma what the fuck sabe de uma forma tipo caralho tipo um filme B mesmo aqueles filmes trash que você vai assistir exatamente aquele filme B que não se leva a sério exatamente que não se leva a sério e realmente Dino Crisis 2 não se leva nem um pouco a sério eu acho que diria que isso é uma qualidade é um algo positivo pois é e pra fechar Dino Crisis 2 eu deixo aqui a pergunta aí pra você se você ainda tá na dúvida se você quer jogar Dino Crisis 2 eu falo que outro jogo que você conhece que você pode matar um dinossauro usando um satélite só escondido você pode usar um satélite pra matar um dinossauro nesse jogo então se isso não é incrível eu não sei o que é incrível só escondido dinossauros e satélites sendo derretidos do dinossauro sold me vê dois por favor tá que pariu ainda tem assassinos ninja né e assassinos ninja e viagens no tempo cara esse jogo é maravilhoso sério é estupidamente maravilhoso tá vendo Dino Crisis 2 então tem uma coisa um você joga mais sério joga tipo uh Dino Crisis aí o dois você tipo sabe o dois de preferência aquele jogo que você jogar bebendo entendeu vodka bebendo cerveja numa tarde ou então sei lá chama o seu amigo faz um gameplay entendeu faz uma live porque é um jogo bem estúpido digo essa passagem mas não mais estúpido do que o nosso próximo jogo que é Dino Stalker que é um jogo como a gente falou né exatamente ninguém lembra que existe como a gente falou Dino Crisis vai piorando conforme o tempo vai passando né ele é que nem aquele queijo que tu compra bota na geladeira e esqueci dele na hora que vai pegar ele tá tudo rançoso então vamos lá Dino Stalker Dino Stalker não é exatamente uma continuação de Dino Crisis né ele é meio que um spin-off é meio que tipo ah não tem mais o que fazer vamos lançar só pra ganhar dinheiro em cima inclusive ele até foi lançado algum tempo depois né não foi lançado imediatamente depois que nem Dino Crisis 2 em relação ao é eu não sei assim ele conta e não conta como eu falei ele não conta porque ele é bem spin-off ele não tem nada a ver com o tipo de gameplay da série porém a história dele é canon e a história dele é digamos uma continuação semi-direta do 2 aí tu fica assim tipo what sabe o que e eu lembro que na época eu topei nesse jogo totalmente sem querer porque esse jogo é de PS2 né ele foi lançado em 2002 só que ele é um jogo de light gun é um jogo de tiro mas assim é então existe uma série provavelmente bem mais famosa no Japão que se chama Gun Survivor que é uma série exclusivamente para light guns mesmo é mas o Resident Evil tem o Gun Survivor que até é famosinho eu diria porque assim a gente tem o Resident Evil Survival né o Outbreak sei lá que tinha de PS1 que tinha de PS1 que tinha os piores controles de primeira pessoa da história e aí depois você viu hum isso é estúpido vamos lançar uma série que você usa light gun você usa uma pistola de verdade para usar que é levemente melhor que aí a série Gun Survivor que é de Resident Evil então ironicamente as origens de Resident Evil Zesca sei lá deram a volta sabe tipo Dunacross é basado no Resident Evil e agora Resident Evil tem uma série sei lá que Dunacross agora faz parte que é o a série tá usando as melhores características do Resident Evil né combinamos convenhamos ah cara enfim e também o jogo é por ação né se o Dunacross 2 já era por ação esse é tipo foda-se é por ação mais ainda porque é tiro de primeira pessoa mas não é FPS né é um jogo de light gun que pra aqueles mais jovens da plateia que não conhece é tipo Virtual Cop né ou Time Crisis é aqueles jogos que você usa uma pistola pra atirar na tela né tipo sei lá o Lynx Crossbow Training e você fica dando os piu piu lá e matando os bichos e é on rails de um modo geral ushi piu piu é só que o curioso do Dino Crisis e dessa do Dino Stalk e dessa época é o seguinte no ocidente foi chamado de Dino Stalker ou seja não se deram nenhum trabalho de dar o nome de Dino Crisis beleza e no Japão eles deram o nome de Gun Survivor 3 Dino Crisis então assim eles incluíram ele na série The Gun Survivor porém deram o nome de Dino Crisis falando tipo olha Dino Crisis mas Gun Survivor então assim é realmente um spin-off meio que sim meio que não né e é light gun ou seja pra você jogar hoje em dia é meio complicado né mas é porque você emular uma light gun não é o ideal nunca tem aquela precisão eu vou deixar a parte de emulação mais pro final até porque a gente tem que falar da história que é a parte mais imbecil do jogo mas é aquela coisa o jogo só saiu pra PS2 né a maioria das pessoas não sabe que esse jogo existe porque é um nome razoavelmente genérico né e não tem nada de Dino Crisis podia ser Dino Crisis Stalker podia ser algum outro não só Dino Stalker no ocidente e muita gente não se importa até porque como eu disse é um jogo pra light gun então apesar de você poder jogar controle e é horrível você dificilmente vai conseguir jogar tendo uma pistola ainda mais hoje em dia porque que fizeram o jogo ninguém fucking sabe parece que tipo eles queriam fazer mais um Gun Survivor tá um saco cheio de resistência alguém deve ter perdido numa aposta é vamos fazer Dino Crisis e obviamente a história é absolutamente caótica e estúpida e é uma das histórias mais complexas e imbecis que já apareceu no mundo dos games porque cara eu tô tentando aqui resumir da forma mais breve e simples possível sem spoilers porque a história é absolutamente estúpida beleza vamos lá então você é o Mike né que se não me engano é um piloto da segunda guerra mundial você é o Mike você é um piloto da segunda guerra mundial que está em combate em 1943 beleza você tá voando você não veio da guerra você não tá tipo nem sentado você não mexeu na pedra não você está no meio da porra do tiranteio lá voando com seu avião e de repente você é teletransportada pro templo dos dinossauros foda-se é nem tipo você tava andando e aí não foi e eu encaro você pois é e é basicamente isso você é o Mike que é o protagonista do jogo e nisso você vai parar aí nesse hiper espaço porque na realidade você não está meio que em lugar nenhum você está tipo num limbo que sim é meio que o hiper espaço o jogo tenta explicar isso e a timeline é um caos então assim na verdade você está num lugar que tem coisas tudo quanto é época incluindo da época do Dino Crisis agora tanto que o Dylan aparece no jogo só que ele aparece meio que tipo humm vocês estão na merda aí a gente vai tentar ajudar vocês e não só o Dylan não né tem outros personagens também de Dino Crisis que aparecem do Dino Crisis 2 a Paula que faz parte do plot eu não vou expor lá ela também faz parte do jogo e está lá e estranhamente sei lá com a mesma roupa de antes então fica assim tipo what cyber e a história meio que vai pra lá vai pra cá entendeu é super burra a história é mal dublada pra caralho né também só dá aquela cereja no topo do bolo entendeu e a melhor parte na verdade é o Mike aceitando tudo isso de boa porque tipo tem que lembrar que ele é de 1943 de repente ele está enfrentando dinossauros com armas futuristas no meio do hiperespaço com robôs e sei lá e AI's e hologramas ele é adaptável né ele fica assim tipo caralho que merda beleza tipo ele não fica doido ele não está de se matar ele não acha que ele está drogado nem acha que ele morreu então é tipo sup vamos resolver esse problema entendeu cadê as armas é cadê as armas me dá aí as armas e é aquela coisa a história vai pra aquele aquele ponto de que é tipo tão ruim que é boa entendeu eu acho que na verdade esse o objetivo pra mim de jogar o jogo é esse deve ser uma história absolutamente estúpida que de resto o jogo é só ok né eu acho que assim eu nunca cheguei a jogar com a pistola eu acredito que deve ser divertido jogar apesar que aí vem um porém que é dessa série Gun Survival e da Gun Con que é a pistola da Nanko pra quem não conhece a Gun Con ela tem um digital na parte que você como é o nome daquilo onde você puxa o gatilho não é o gatilho você puxa aquela parte de trás pra bater na pistola você tipo ah você tá falando o cão dela você quer dizer é cão será que tem um nome aquela como eu lembro agora a porra que você puxa não o gatilho mas a parte de cima que você puxa pra tipo armar a bala eu sei eu sei eu sei você engatilhar a arma é no lugar daquilo tem um D-pad e depois das versões mais novas da Gun Con tem um analógico então você joga assim você segura a arma com o seu gatilho com o dedo no gatilho e você usa o seu dedão desculpa pessoas que não tem dedão se fodendo pra poder controlar o personagem é assim que funciona sendo que não é que nem um emote por exemplo que você usa o analógico e você usa o emote pra tipo sambar na tela como a Light Gun funciona só quando ela atira ela não tem giroscópio a movimentação é super esquisita entendeu é uma movimentação estranha então assim eu já joguei jogos na Gun Con não joguei especificamente esse e é fucking esquisito fora que o D-pad é meio vômito então assim por isso que o jogo tem esporte pra controle você pode controlar com o seu D-pad e aí você usa o analógico pra mirar na tela e atirar só que é fucking horrível porque o jogo foi feito para você usar a pistola então assim é meio que uma merda jogar, sabe quem jogou a série Gun Survival sabe que o controle é esquisito apesar de que funciona é melhor com a pistola mas ele não é tipo que nem um VirtuCop por exemplo um Time Crisis é ele não é bom ele não é bom mas é melhor com a pistola é isso é e pra isso você precisa uma TV uma TV que eu digo antiga né uma TV de CRT porque as novas não adiantam as Light Guns elas funcionam de uma forma né a Zapper pra quem não conhece você atira a tela fica preta os quadradinhos brancos e tal e faz chega no receptor só que as Light Guns modernas são um pouco diferentes mas elas só funcionam baseadas nos raios catódicos lá da TV entendeu das TVs antigas então você só pode jogar em TV de tubo não tem outra forma então TVs modernas LCD o cara não funciona eu sei que existiu aí Kickstarter nego lançou coisas aí que eram pra supostamente fazer Light Guns para emuladores né e tal mas eu nunca soube se isso deu certo ou não exatamente pela forma que as TVs LCD funcionam seria mais fácil ter uma mira tipo do emote né mas tipo esse jogo nunca foi portado pra nada que usa infravermelho e tal porque por exemplo você tem o House of the Dead 2 se não me engano 3 foram portados pra Wii então você consegue usar o emote aí dá pra jogar bem mais tranquilo inclusive TV moderna então assim é bem mais negócio mas infelizmente o jogo ficou preso nunca lançaram na época não era comum né lançar este Master então nunca lançaram a coleção Gun Survival para Wii então o jogo ficou preso no PS2 mesmo então é aquela coisa você só tem duas opções ou você joga no hardware original que boa sorte achando essa pistola pra um preço decente e é claro jogando no PS2 e numa TV comendo por cima é o tipo ou joga controle que você pode jogar controle só que é horrível sabe a jogabilidade de controle é muito ruim dá pra jogar dá mas com certeza você perde aí pelo menos os 40% do jogo fácil em termos de diversão e tal por causa disso e são os controles horríveis né de que se passasse porque eles não foram feitos pra controle mas pelo menos você tem essa opção mas assim como o Outbreak com o Survivor do Resident Evil e tudo mais você meio que se acostuma com a merdice dos controles mas sei lá é meio esquisito e cara basicamente o jogo é isso assim você você tipo só aparece tem a história estúpida e mata dinossauros é só isso você só mata dinossauros do início ao fim é jogo tipo de light gun mesmo uma porra de dinossauros aparece boa situação ridícula tira 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 recarga fora da tela tira 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 papapá é isso gente porque você achava que tipo não era possível você ser mais arcade né aí vem o jogo e enfim surpreende você é pois é acha que é mais arcade eu não ouvi direito ah então tá bom toma mais arcade pra você e se você não fizer muita questão de como é que é o nome de você tipo jogar o jogo dá pra assistir a história no youtube e é razoavelmente estúpido então assim por mais que ah eu não entendi muito bem a história tudo bem cara quem jogou também não entende muito bem a história acho que nem quem fez tipo é nível Square Enix de maluquice a história mas pra onde tá lá pra você ver e rir basicamente e eu procurei um pouco mais e eu vi que a princípio existe um plugin para o PC SX2 que é o emulador de Playstation 2 para PC que permite você jogar jogos de light gun com o mouse tá dá uma procurada no Google aí eu não testei então eu não sei dizer mas pelo que eu vi funciona e esse jogo roda no emulador então talvez dê tudo bem você ainda precisa configurar talvez o seu teclado alguma outra coisa pra você fazer movimentação porque não adianta o jogo não é on rails ele não é automático movimentação é você teria que usar o mouse e o teclado que nem enfim FPS hoje em dia apesar de ser horrível mas pelo menos você pode conseguir jogar no emulador então pode ser uma opção que eu acho que é melhor jogar com o mouse que é controle né então tente quem puder dê uma olhada mas como eu disse a história é bem estúpida e vale mais a pena se você jogou Dino Crisis 2 e a Regina por sua vez tchau Regina a Regina morreu lá em 2 sumiu Regina is gone só pra gente citar aqui que existe tá foi lançado em 2003 para celulares Java um FPS bem merda chamado Dino Crisis Dungeon in Chaos e é isso a única informação que a gente vai dar do jogo é só pra dizer que existe é um joguinho bem safado no telefone é uma desculpa pra você matar dinossauro e é com a Regina só isso só pra dizer que tem nessa época a Capitão lançava muita porcaria é isso aí é basicamente pra ganhar dinheiro mesmo não tem outra explicação é óbvio e por fim a gente tem o Cream de la Cream o mais infame de toda a série Dino Crisis que é a Dino Crisis 3 ai ai pra quem não lembra é Dinossauros in space dinossauros no espaço cara que raconha desse jogo dinossauros no espaço é porque assim se você acha que a história de Dino Crisis não pode ficar mais ridícula a Capitão falou ah é? beleza vou deixar mais ridícula é o que justamente porque eles precisavam que ela ficasse mais ridícula porque como eu falei antes no começo do podcast tinha que subir o nível não tava ridícula o suficiente né exatamente tinha que aumentar a aposta tinha que aumentar entendeu tinha que ficar mais pesado e ai o que que tava faltando a gente já tinha viagem no tempo já tinha dinossauros já tinha ninjas a gente tinha Dino Stalker o que que tá faltando a última fronteira espaço é isso que tava faltando dinossauros no espaço tudo bem se você for pegar ah no papel dinossauros mais espaço igual a diversão óbvio claro que dinossauros com laser no espaço ia ser do caralho só que a história não é tão simples eles podiam ter puxado e feito uma coisa estúpida mas não tão estúpida assim né não dão destacada do resto da série deixa eu falar assim pô um cientista maluco roubou os dados do governo mexeu com os portais e por isso ele tem uma base na lua e ele tá cheio de dinossauros lá você tem que ir lá impedir ele e os dinossauros tem laser beleza é estúpida a história é mas cara dava pra manter o gameplay dava pra tipo jogar e fazer a história tipo funcionar por mais estúpida que seja mas não a história é bem além disso e tipo é literalmente bem além disso e não se passa sei lá se passa em júpiter mas enfim a gente vai falar sobre isso o jogo foi lançado em 2003 para o xbox original exclusivamente possivelmente tinha planos pra ser lançado em outras plataformas mas com o fracasso retumbante do jogo eles existiram por motivos óbvios né é na época do primeiro xbox a microsoft estava investindo forte em exclusivos né o que é meio irônico considerando os dias de hoje mas ela investia bastante nesse tipo de coisa nesse tipo de iniciativa e digamos que alguns negócios deram muito certo alguns deram muito errado né dino crisis infelizmente foi um deles porque meio que não chegava enfim né como o Alan falou não deu nem um pouco certo né tem vários motivos pra isso né porque assim esse jogo é infame não só pelo plot estúpido que a gente vai falar sobre ele só pela história idiota como basicamente ter matado o dino crisis de vez porque até então o dino crisis tava razoavelmente saindo com frequência né a gente tem o primeiro em 99 o segundo em 2000 o terceiro em 2002 aliás o terceiro que eu digo o dinostalker né o dinostalker saiu em 2002 então assim você tava com uma frequência aceitável e esse jogo saiu em 2003 então assim beleza sabe tava indo bem só que a Capcom olhou assim hum talvez as pessoas não gostem mais tanto de dinossauros nem porque a gente fez um jogo completamente estúpido pra um console que nem vendeu tanto assim e enfim tem cheio de jogos muito melhores né e esse jogo ficou infame na época porque tem dinossauros dois passos mutantes de carne jetpacks e você passa no futuro em Júpiter então tipo what sabe porque que esse jogo chama Dinocrisis tudo bem é uma crise de dinossauros mas se você for ver a história faz menos sentido ainda do que qualquer outra história teoricamente você pode encaixar qualquer coisa que tenha crise de dinossauros chamada Dinocrisis é pois é válido mas porra e curiosamente o jogo não era assim desde o início a ideia original ela é que o jogo ia se passar numa cidade que tivesse tomada para os dinossauros e que você teria que sobreviver algo mais próximo das raízes da série só que basicamente o que falam por aí é que por causa do 11 de setembro que foi em 2001 como eles já estavam desenvolvendo talvez o jogo desde essa época principalmente por causa da repercussão lá para 2012 e tudo mais eles ficaram com medo de fazer uma coisa tipo terrorismo digamos assim a cidade ser destruída e tudo mais que é uma coisa que realmente aconteceu na época as pessoas evitavam fazer essas coisas de destruição de cidade ou ataques de prédios e tudo mais até hoje as pessoas ficam meio assim assim naquela época realmente era pesado antigamente era por qualquer coisinha foi mal precisava se passasse Nova York sabe qualquer coisinha que envolvesse terrorismo ou que envolvesse aviões ou que envolvesse se explodisse prédios e cidades normalmente com certeza a gente teve episódios de Pokémon que foram censurados a gente teve vários filmes que tinham determinadas cenas porque já estava meio que tudo preparado e aí deu aquilo ali Metal Gear Solid 2 tinha a cena mais detalhada lá do Arsenal Gear destruindo a porra toda e tal mas tipo isso foi muita coisa apesar de ainda se passar em Nova York muita coisa foi cortada por causa disso por causa do 17 ah sim inclusive teve um jogo inteiro do Xbox original que foi jogado fora que eu esqueci agora o nome dele é um jogo de avião famoso que inclusive ele foi relançado eu acho esse relançado para ah cara eu esqueci agora deixa eu ver aqui é só botar Plane Game do Xbox que eu vou descobrir é um jogo de batalha de aviões muito foda mas isso também ele ia sair mais ou menos nessa época e a enfim a Microsoft decidiu cancelar o jogo porque tipo o jogo existe ele foi concluído eu acho que é Crimson Skies se não me engano eu acho que é Crimson Skies que era um jogo é Crimson Skies que é um jogo de batalha de diversos né digamos assim uhum de tipo dogfight né é tipo dogfight enfim é um jogo aí que é bastante conhecido exatamente por esse motivo e ele foi cancelado estando completo não foi lançado por causa dessa polêmica porque convenmos é uma besteira mas enfim é um puta jogo até hoje enfim servidores neguem deu um jeito de funcionar e tudo mais dá para jogar mas é um excelente jogo eu acho que não é Crimson Skies não eu acho que é outro jogo mas enfim é um jogo Xbox eu não peguei o nome dele aqui de qualquer forma eles mudaram de ideia eles falaram cara deixa isso para lá e por algum motivo Dinossauros no Espaço ganhou ah tudo bem vamos ficar bem longe do ano de setembro bem longe da terra espaço e Dinossauros é mas aí você acha que não posso dizer que isso fez bem ao jogo você acha que perto da estupidez dos outros jogos você acha que pelo menos eles iam seguir o plot dos jogos anteriores não 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 tem nada a ver com os jogos anteriores inclusive o fato de ter Dinossauros no Espaço nem faz sentido se você for analisar a história então assim eles podiam ter usado os portais do tempo podiam ter usado alguma coisa que eu falei enfim algo nem que fosse no futuro mesmo mas pelo menos puxar a linha sabe caraca já que os caras botaram o Dinossauros 3 milhões no futuro vai que eles calcularam errado e mandaram para o ano 2500 seria maneiro mas não não foi isso que aconteceu não tem nada a ver o jogo finge que os outros Dinossauros não existem ele é só a crise de Dinossauros mesmo por que? o jogo se passa no ano 2548 e sim é 2548 beleza específico e há 300 anos atrás uma nave uma nave colônia chamada Osimandias desapareceu qual que é a referência eu acho uma maior coincidência tipo essa nave sumiu essa nave espacial sumiu e ficou 300 anos desaparecida até que de repente ela brotou perto de Júpiter e ninguém sabe por que ela simplesmente apareceu de novo lá do lado de Júpiter e você fica tipo a S.O.R. que é Special Operations and Reconnaissance ou seja uns pickups de novo você tem que ir lá investigar que caras aconteceu e por que que a porra da nave voltou depois de 300 anos desaparecida e por que que ela foi aparecida do lado de Júpiter só que aí é que vem a merda toda acontece e dinossauros no espaço basicamente quando você chega lá você vê que tá tudo na merda né basicamente e tem dinossauros por toda parte e eles não são bem só dinossauros são dinossauros de carne porque você vê que eles são todos sei lá esquisitos e mutantes então são dinossauros mutantes basicamente no espaço que era pra ser um dos plots mais geniais e maravilhosos do mundo mas ele não é bem utilizado então quando você chega lá você descobre que basicamente tudo tá querendo te matar os dinossauros né que detalhe eles são capazes de se teletransportar beleza então são dinossauros mutantes teletransportadores que novamente tudo parece fucking awesome mas não é e a nave tem uma inteligência artificial uma AI que também meio que quer te matar obviamente porque se você tem uma inteligência artificial é regra se você tem inteligência artificial ela vai te matar é porque ninguém sabe programar a porra de uma AI então basicamente você tá lá agora preso dentro da nave porque se não me engano eles destroem a nave que você chega lá pra tentar sobreviver descobrir o que aconteceu tentar sei lá acabar com os dinossauros e tentar achar algum sobrevivente obviamente também então basicamente história é essa o que se você para pensar é levemente estúpido mas tipo tá sabe até dá pra engolir e aquela coisa isso não é bem spoiler porque você descobre razoamente de início mas vale a pena ser comentado porque enfim tem outras plots que eu nem vou comentar mas basicamente a Usman Dias a história é a seguinte a Usman Dias não ia conseguir chegar a tempo no destino dela porque como eu disse ela é uma nave colônia ou seja as pessoas estavam indo permanentemente pra onde elas tinham que ir então a princípio ela não ia chegar a tempo então as pessoas iam morrer antes de chegar lá e a princípio não foi feito nenhum tipo de plano de sei lá multiplicação de pessoas contingência ou repopulação ou qualquer coisa assim as pessoas iam morrer então basicamente a AI ou seja até os cientistas eram idiotas naquele tempo é verdade então por isso a AI decidiu enfim ela ficou encarregada de clonar humanos para poder fazer uma repopulação da nave esse era o objetivo ok é uma ideia semi estúpida ao invés de fazer sei lá dar viagra para todo mundo e fazer todo mundo trepar mas ok beleza porém por algum motivo a AI achou que seria uma ideia muito melhor ao invés de fazer humanos clone e fazer fuck dinossauros mutantes teletransportadores do inferno e essa é a história ou seja não faz sentido como diabos a AI tem acesso a DNA de dinossauros eu não sei como diabos ela consegue fazer os dinossauros se teletransportarem eu também não sei porque para mim eles eram só clones mas são mutantes mas tudo bem ela descobriu como fazer se teletransportarem e é claro eles atiram raios também porque não o suficiente eles tem golpes elétricos porque não né porque não não é mesmo porque é o futuro it's the future sabe foda-se no futuro os dinossauros cospem raios e se teletransportam e tem cara de tubarão de martelo também por que não é cara esse jogo foi claramente lançado na época errada esse jogo é claramente anos 90 demais é estúpido mas ao mesmo tempo é brilhante a história do jogo e na verdade é um dos pontos fortes do jogo é o que te faz querer jogar merda de jogo e ver para onde caralho a história vai porque tipo é impressionante e tem uns plot twists ali tem umas histórias mais tricadas porque você tem protagonistas você joga com o Patrick e a Sônia que são os personagens principais Sônia que eles basicamente são genéricos eles não tem muita personalidade tem um plotzinho aqui ali que se desenvolve mais no final do jogo tipo parênteses etc enfim não vou entrar em detalhes mas basicamente eles são ali só o pano para o jogador ver toda a merda rolar eles não chegam nem perto da Regina nem dos outros personagens nem do Mike nosso querido Mike o piloto da segunda guerra então pois é conseguiram fazer isso então assim a história no geral é bem estúpida mas ao mesmo tempo é awesome por ser estúpida mas realmente ela cospe na cara de Dino Crash até porque ela não tem nada a ver com a história geral do jogo então assim tudo bem eu diria que qualquer jogo que tem dinossauros elétricos mutantes teletransportadores é para ser a história mais foda todos os tempos mas enfim não era para ser até porque o jogo é meio cagado em alguns aspectos que é onde a gente vai falar agora porque o jogo basicamente é ação de terceira pessoa também na verdade o jogo é bem parecido com o Dino Crash 2 tem score tem combo tem nojinha de upgrade e tem dinossauro para caralho para se matar mesma coisa só que a diferença é que você está em space e no futuro e numa nova espacial então o jogo enfim dá um jetpack para você então você tem um jetpack e foda-se e faz parte da mecânica do jogo você ter um jetpack eu não cheguei a jogar Dino Crash 3 mas ele por acaso chega a respeitar as mecânicas físicas espacial não tem gravidade na nave isso aí você tem jetpack então você plana você tem plataforma que eu vou comentar disso agora mas assim a jogabilidade para quem não viu que não jogou que eu diria que é quase todo mundo é basicamente é estranho eu que faço essa comparação mas Devil May Cry 2 tipo o tipo de ângulo de câmera de batalha é bem Devil May Cry 2 isso tem que ser horrível essa comparação mas significa tem muitas coisas erradas mas sim é tipo isso mesmo porque a câmera é fixa mas ela não é bem fixa tipo Devil May Cry 2 entendeu então assim os cenários são totalmente 3D a câmera ela é mais distante que o Devil May Cry 2 bem mais distante mas ela muda de ângulo e esse é um dos maiores problemas do jogo inclusive porque essa mudança de ângulo é um caos então você tem essa jogabilidade ela muda quando o que é faz o que quer é bagunça assim mesmo isso e como o jogo tem muita verticalidade ele tem ele tem muita plataforma foda-se tem plataforma porque tem jetpack a câmera fica completamente doida em alguns aspectos então você uma hora tá indo pra um lado de repente você tá indo pro outro e você vomita você cai cai dez andares tudo bem que você não toma dano de queda mas você se fode e você realmente fica muito desorientado e pro Luiz então botando a mão na orelha aqui vai ser show porque pra quem sabe o nosso episódio de Silent Hill sabe que o Luiz tem um senso de direção menos duzentos e você junta a câmera ficar trocando cada dez minutos com o fato da nave ser praticamente toda igual porque ela é toda tipo de metal cromado porque no futuro tudo é cromado como já diria no futuro tudo é cromado exatamente então o Luiz basicamente tá fudido jogando esse jogo nunca que eu ia conseguir é e porque assim o jogo tem tipo o caminho pra tu fazer e tudo mais é o que eu falei é bem Dark Knight 2 nesse ponto e você tem pontuação você tem jetpack você tem enfim recarregarmos e comprar upgrades etc etc apesar da AI na teoria tá cagando pra você apesar de tipo não fazer o menor sentido mas guarda né então é assim o maior problema do jogo exatamente são os controles o jogo roda mais ou menos bem né tipo você consegue controlar mais ou menos bem só que a câmera é o maior problema e o fato de você ter plataformas jetpack e os cenários serem muito iguais dependendo da área que você tá né algumas áreas são muito iguais você acaba ficando frustrado né e a veridade de inimigos também não é muito grande o ritmo de progressão não é muito bom também né a cadência do jogo não é muito boa ele meio zoado e você como disse não tem muita variedade de anossauro então também ao contrário do o que é um passo pra trás do dano a crisis 2 né e você fica confinado a uma área só dano a crisis 2 você anda pra uma porrada de lugar e outros jogos também o mundo você fica mais numa área só mas enfim o jogo é bem diferente né o estilo do jogo agora esse pelo fato de você estar em space e preso numa nave você fica só preso na nave sabe você não vai ter turret section ou perseguições de jipe na floresta não tem isso sabe você tá dentro de uma nave então assim o jogo é muito limitado em vários momentos e realmente é um jogo razoavelmente fraco eu diria apesar de ser um jogo cara eu diria que assim assim como o Daniel Stalker vale a pena você jogar pela história pela história estúpida do jogo entendeu e assim o jogo que não é bonito sabe a Capcom sempre soube fazer gráficos legais e pro Xbox era um jogo bem bonito até ele tem bastante efeito gráfico com muita reflexão os gráficos são detalhados ele usa razoavelmente bem Xbox e as CG's são bonitas até hoje né se você olhar as CG's aí no Youtube e tudo mais elas são bonitas são muito bem animadas até hoje então assim talvez algum tipo de carinho foi dado pro jogo mas que ele ainda assim é um jogo estúpido e com o coração no lugar errado ele é e é claro essa porra da câmera dele é o maior problema talvez se melhorasse essa câmera um pouco e botasse um pouco mais de dinossauro talvez o jogo ficasse mais legal e é claro não desse nome de Diana Cryst 3 desse nome sei lá de Space Dive isso eu acho que esse é o maior problema porque cara a gente tem jogos estúpidos tem tem aquele dos insetos lá que o pessoal sempre recomenda a gente fazer gameplay que eu sei que eu já joguei que é do Wii que é estúpido é um jogo da ilha dos insetos cara é um jogo muito estúpido ele tem a história de filme B também é aquela coisa você quer fazer uma história idiota vai all in cara entra com a pica toda não adianta você só botar a cabecinha entendeu quer fazer uma história idiota vai full idiota tipo bota o dinossauro com monóculo entendeu o rei dinossauro o dinossauro com a cartola com bigode bota alguma coisa idiota bota lasers ou então talvez dinossauros montando outros dinossauros cara faz alguma coisa bem estúpida entendeu faz a AI se materializar que nem a Dural sei lá e tipo descer a porrada em você cara tem que fazer uma coisa muito idiota entendeu porque aí essa é a graça do jogo pra eu jogar um jogo se levar a sério isso é idiota esse é o problema entendeu e é claro tem uma jogabilidade muito merda e aí você fica ele tem vários problemas ele se leva a sério demais ele tem jogabilidade merda a câmera tá toda errada várias decisões esquisitas de game design tem pouca variedade de fases de inimigos de tudo os controles não são tão precisos tudo bem eles nunca foram mas menos precisos ainda ah cara os antigos eram bons tira do Dino Stalker que a gente enfim não conta o 2 e 1 cara os controles são bons são jogos legais de se jogar principalmente o 2 o 2 é bem acertadinho em tudo eu diria que o 2 não tem tirando é claro o foco com muita ação e realmente se incomoda as pessoas mas ele é um bom jogo cara é um jogo muito bem feito foi muito bem avaliado também na época e tal ao contrário de Dino Crosse 3 né porque assim Dino Crosse 3 é o pior jogo do mundo não nem de perto isso tá é o pior jogo da série cara acho que sim a gente não considera o de Java o Java não existe não o Java não existe mas sim eu diria que é o pior jogo da série o Stalker não sei se a gente conta também porque ele tipo nem seria considerado direito de Dino Crosse mas cara eu e o Luiz já jogamos jogos muito piores Sony 2006 ah sim Ride to Hell cara são jogos infinitamente piores porque esse jogo não é bugado entendeu esse jogo só é fraco em alguns aspectos ele só é estúpido mas ele não é um jogo falho entendeu você não consegue terminar o jogo então assim ele não chega incompleto ele não chega perto do pior jogo do mundo ele realmente só é estúpido as pessoas querem uma coisa mais voltada pro original as pessoas querem uma coisa talvez um pouco mais interessante fizeram uma parada completamente idiota entendeu e mal feita né ainda por cima só que será que vale a nota 50 ou no Metacritic que ele tem quanto que ele tem de nota 51 eu não sei eu acho que sim talvez um pouco baixa na minha opinião eu diria que pela história idiota eu acho que valeria um 6 eu acho que um 6 tá bom não sei ah mas ele tem vários problemas né ele não é um jogo bem fechadinho pode ser também eu não vou dizer que tá injusto 51 mas cara eu já vi jogos que receberam nota 6 e são bem piores entendeu você sabe que nota não é o critério correto de avaliação pra nada né até mesmo porque a sua atitude de curiosidade como eu sempre faço eu fui ver o review da IGN né com jogos mais modernos a IGN deu 6 pelo jogo só lembrando ou seja ele é duas vezes melhor do que God Hand de acordo com a IGN porque God Hand recebeu 3 nunca cara nunca perdoarei a IGN porque deu 3 cara exatamente tá errado aquilo isso porque o Pokémon Horus né recebeu 7.8 ou seja não tá muito longe da 4S3 né muito lá então esse jogo com certeza é pior do que God Hand bem pior do que God Hand e a porra da IGN me deu 3 pra God Hand e 6 pra Diamond Call of State então vai se fuder gente detalhe os dois jogos são da Capcom né enfim então porra IGN vai se fuder só isso que eu digo tá de marcação é isso porque também era mais ou menos na mesma época né e bom quando eu comprei uma Xbox é só rapidamente a história do jogo quando eu comprei um Xbox como eu disse nesse episódio esse claro botei na minha wishlist de downloads da NaCross 3 que cara precisava ver em primeira mão a estupidez do jogo realmente tipo é estupidez mesmo o jogo é real sabe não é uma lenda urbana ele existe entendeu só que cara pra e assim eu ainda quero fazer uma coisa mais elaborada sobre o jogo um gameplay ou um vídeo sobre o jogo em mais detalhes enfim digam aí nos comentários se vocês querem alguma coisa mais detalhada porque cara ele realmente merece ser digamos experimentado por todos mas só existe uma forma de você jogar esse jogo e é tendo o Xbox original não existe outra forma não adianta ele não tem não foi portado pro 360 para retrocompatibilidade duvido que ele vai ser portado pro Xbox One inclusive eles já até pararam por enquanto então acredito que vai ficar por lá e bom o emulador do Xbox que eu acho que é Xenia o nome dele ou é do 360 mas o emulador do Xbox original ainda está engatinhando então tipo até agora a gente não tem muitas notícias disso eu duvido é conseguiram rodar Halo a 2 FPS mas tipo tá indo mas cara eu duvido que o Dark Knight 3 seja prioridade pro emulador ao contrário sei lá de Zelda no Semu eu acho que Dinocross está lá no final da lista o pessoal quer jogar Halo então tipo o Fantasy Online ninguém quer jogar Dinocross 3 Dinocross 3 não adianta ah mas eu quero muito jogar Dinocross 3 sou o maior fã da série cara se você ainda não jogou eu não recomendo você comprar um Xbox original só pra isso mas você pode comprar um Xbox original porque é um bom console ainda assim é um console muito legal se você enfim comprar um cabo componente pra ele e tudo mais e é claro pegar um desbloqueado que eu sempre recomendo até mesmo o original se você quiser rodar o original os jogos dele ainda são muito baratos principalmente aqui no Brasil também você consegue comprar jogos de 30 60 reais lá fora também ainda são baratos então assim é um console que você tem muito jogo legal pra jogar como eu disse tem Jet Set Future tem o Cotor tudo bem que hoje em Cotor você pode jogar em tudo em outro lugar mas Cotor a versão dele é bem legal também você tem SEGA GT que sei lá só eu que gosto mas tem você tem XM2 tudo bem que hoje em dia também tem versão HD mas whatever você tem vários jogos legais originais de Xbox né tipo tudo bem porra tudo isso que eu tô lembrando já saiu a remake Voodoo Vince também era legal da Xbox bom tem Blinks Blinks é maneiro Blinks 1 e 2 são excelentes jogos de plataforma para Xbox também e enfim N outros jogos os próprios Relews originais apesar de ter Master Collection então assim ainda tem muita coisa legal pra Xbox original fora que de um modo geral os multiplataformas são melhores no Xbox original de um modo geral então se você quiser jogar Sonic Heroes se você quiser jogar Drive era meio que naquela época entre Xbox e Playstation até mesmo na época do PS2 já era via de regra que se tivesse a versão de Xbox e a versão de Playstation geralmente a versão de Xbox era melhor pois é e tem muitos jogos da SEGA também pro console então assim o Xbox original é um console bem legal pra você ter entendeu e se você por acaso não tem um PC bom e você quer jogar na TV não tem Raspberry Pi ou qualquer coisa do gênero ele é uma excelente máquina de emulação também tá se você procurar direitinho você acha por um valor legal um Xbox com HD de 80 até mais já modificado e aí você transfere os jogos pelo FTP pela internet que é super fácil de fazer muito fácil e aí você bota jogos que você quiser você bota emulador de tudo quanto é coisa eu acho que até 64 ele roda legal eu não lembro se ele roda PS1 ou 64 legal quase certeza que sim mas cara todo o resto Neo Geo Super Nintendo tudo isso roda bem no console então assim é um console bem completo dá pra você rechar ele com bastante coisa e é claro jogar Dragon Quest 3 que eu sei que é o que todos querem é o que todo mundo compra Xbox é pra jogar Dragon Quest 3 com certeza com certeza digam aí pessoal o que vocês acham também de fazer alguma coisa a mais de Dragon Quest 3 ou da série inteira também porque eu gostaria muito de rejogar a série hoje em dia já não joga anos então assim seria uma boa desculpa pra jogar Dragon Quest 1 e 2 e 3 de novo sei lá de alguma forma ou então sei lá não sei se a versão de PC já tá show já tá bom no PC apesar que a versão de Dreamcast é legal então provavelmente eu jogaria essa até porque eu tenho o VGA então acho que na captura ia ficar legal mas eu também tenho um PCzinho aqui com o Windows XP antigo então pode ser que a gente consiga rodar Dragon Quest antigo nem que seja o 2 nele não sei teria que testar pra ver e é claro o Xbox original e basicamente é isso gente o Dino Crisis faleceu violentamente depois claro o jogo foi um fracasso retumbando de vendas um fracasso maior ainda de crítica os fãs ficaram putos os críticos ficaram putos a Capcom ficou puto todo mundo ficou puto e ninguém ficou feliz todo mundo ficou puto e é claro a Capcom mongoloide deu botou a culpa em quem? Dino Crisis óbvio a culpa é do jogo ah ah porque ninguém mais gosta de Dino Crisis ah dinossauros não são mais tão relevantes ah acho que as pessoas não gostam mais de Dino Crisis ah Resident Evil continua vendendo bem pra caralho e Dino Crisis tá na merda aí tipo ah deixa Dino Crisis pra lá claro né eles nem olharam que tipo fizeram um jogo completamente idiota estúpido e foi por isso que ninguém gostou barra comprou o jogo mas enfim essa é a história e essa é a Capcom antiga pra vocês mas a história não acaba aí a história não acaba aí porque existe uma esperança aquela luz no fim do túnel e essa luz veio graças a Resident Evil 2 mais uma vez cara Resident Evil sempre salva o rabo de Dino Crisis né é não deixa de ser porque pra quem não conhece não só a Capcom finalmente não só curou a energia dele tomou Polar Amine pra tirar a energia de dinheiro que ela tinha fez aquele tratamento de engenhações lá ela chegou numa conclusão que cara é muito difícil de chegar gente eu sei que é difícil por anos pra eles chegarem nessa conclusão mas eles finalmente conseguiram que foi cara se a gente fizer jogos bons eles vendem e as pessoas gostam incrível né quem imaginaria eles tiveram que usar as maiores mentes do mundo reviver Einstein entendeu exumar o cadáver cheirar o pó do osso pra pensar buscar conhecimentos antigos de ruínas de civilizações já esquecidas de gerações de videogame passadas pra chegar e falar assim caralho se a gente fizer jogo bom eles vendem as pessoas viram nossos fãs uau eu nunca imaginei que isso fosse acontecer pois é e eles fizeram exatamente isso então eles começaram a fazer jogos legais começou isso com Resident Evil 7 aí saiu Mega Man 11 aí saiu dentro do Minecraft 5 aí saiu Resident Evil 2 Remake que foi bom pra caralho muito melhor do que todo mundo esperava apesar de não ser exatamente um remastering ele é um remake mas tipo ele acertou todos os pontos e é claro foi um sucesso do caralho e aí eles tem uma engine deliciosa prontinha quentinha e claro com gráficos fodões para cuidar e porra você tem Resident Evil 2 que mais que mais que mais que a gente pode portar para essa engine e bom a Capcom até mesmo já falou que ela já está trabalhando em outros outros jogos principalmente para a próxima geração mas para essa geração também que usam a engine do Resident Evil 2 do remake e é claro todo mundo todo mundo falou uma única coisa Dino Crisis cadê cadê Dino Crisis cara Dino Crisis é mais fácil ainda você não precisa fazer dois cenários é um só é um personagem só a Regina a história é bem mais curta se somar com a quantidade do que o do Resident Evil 2 e é claro os fãs já foram um passo além e com os modos na versão de PC claro além de botar peitões na Claire obviamente e você pode jogar com o leão pelado ou com o Mr. T pelado enfim coisas pornográficas aside você pode jogar enfim mudar a Claire para a Regina e o modelo da Regina ficou do caralho fizeram foda e aí só deixou as pessoas com mais água na boca ainda imagina uma Dino Crisis com gráficos e a jogabilidade do remake do Resident Evil 2 porra é a oportunidade de corrigir todos os erros do jogo original tipo deixar ele um pouco mais dinâmico talvez tirar os puzzles que tem gente que fica puta com eles botar os dinossauros fodões sabe e fazer a mesma qualidade que foi feita em Resident Evil 2 sabe os encontros com o Tiranossauro os Jornos Rápidos os boladões aqueles gráficos deliciosos tripas para todo lado sabe a Regina lá sendo estipada fora os órgãos dela sendo arrancados por os dinossauros porra dá para fazer coisa legal é isso que é legal é não dá para fazer coisa bem legal bem legal com certeza e porra certeza que ia vender ou pelo menos ia ser um sucesso de crítica sabe talvez não fosse vender tanto quanto a Resident Evil mas porra se ele fizesse esse tratamento ia ser legal tudo bem e o resto da série eu não sei o que fazer com o resto da série não é mais complicado né o 2 se você puxar ele para esse estilo do remake olha até dá para funcionar mas ele é um jogo bem mais raso do que o primeiro eles tendo que mexer muita coisa e o 3 é o problema é justamente esse entendeu o 3 cara eu acho melhor a gente fingir que não existe e o Stalker também tipo o 3 é complicado bem complicado é o que eu falei eu ainda acho que eles podiam abraçar a ideia da estupidez do jogo e mergulhar com ela mas eu não sei se a Capcom tem culhão para isso eu duvido ainda mais com o nome Dino Crisis 3 e eu duvido como eu falei Dino Crisis 3 nunca vai receber remake nem remaster nem nada até porque Dino Crisis de modo geral nunca recebeu nada Resident Evil já foi lançado para tudo quanto é porra que tu imagina é isso é verdade mas por outro lado e vale lembrar que tipo a Capcom meio que ficou fugida dessa E3 muita gente achou que a Capcom fosse mostrar alguma coisa Dino Crisis eles anunciaram Resident Evil 5 e 6 para a Switch e porra é mas assim de qualquer a gente mas ainda tem outras feiras ainda tem a Gamescom a Dino Crisis meio que nasceu numa Tokyo Game Show a primeira vez que ele foi mostrado foi na Tokyo Game Show um pouquinho antes dele ser lançado então é possível que a Capcom faça a mesma coisa não é possível que eles vão deixar 20 anos de Dino Crisis passar tá já fizeram isso com o Mega Man mas porra sei lá né ou dá para o Mikami sabe ele está lá está fazendo está fazendo jogo Mikami não vai rolar não Mikami está na entrezinha dele está com a mulherzinha lá que faz faz dancinhas entendeu fazendo Ghost Warrior que deve sair daqui a 10 mil anos X-Mikami não quer nem saber cara mas porra cara pelo jogo 1 dá para fazer igual Resident Evil 2 remake dá muito fácil os outros é que é complicado aí você tem duas opções ou você finge que os outros não existem começa o Dino Crisis 2 próprio entendeu faz um reboot que dá para fazer de boa eu acho totalmente possível ou então você faz uma realidade alternativa como se fosse você pode chamar o Dylan você pode chamar os personagens até o plot do estúdio do 2 dentro dessa nova história mas muda o jogo sabe tira o foco de ação tira o foco de score ou pode botar esse modo como se fosse mercenários como bônus mas o foco do jogo pode ser história mas se o level horror dá para fazer no primeiro jogo do 2 dá para fazer o 3 é que é meio foda o 3 é meio complicado mas dá na teoria dá só se alguém se importar mas é o que eu falei se eles abraçarem a história e estúpida beleza o problema é que nem Resident Evil é melhor fingir que nada aconteceu do que tinha porque o 6 amigo Resident Evil 6 já não basta a mulher chupando a rola da girafa na capa do jogo a área por cima a história foi para o caralho basicamente então tipo é melhor esquecer a história tanto que eles fizeram uma coisa completamente diferente no 7 é exatamente apesar que existem paralelos bem poucos mas assim de qualquer jeito mesmo que o Chris apareceu no 7 no DLC lá e tudo mais você vê que ele tipo está bem marfrango entendeu a bomba dele já era só água entendeu e já saiu dos músculos então ele está bem parece um ser humano agora não sei lá um beef cake entendeu de um humano monstro felizmente e basicamente é isso então assim olha e tem um outro fator agravante né o Dalio Crudish está fazendo 20 anos esse ano né tudo bem julho passou nada foi anunciado eu queria ter feito esse episódio inclusive mais por isso do ano exatamente porque eu tinha quase certeza que eles vão anunciar alguma coisa nem que fosse um teaser para o aniversário mas acaba com o anúncio nada a demanda do público é real a gente sabe que é e a gente sabe que eles estão fazendo 3 tá pronto é só fazer o Resident Evil né é o Resident Evil 3 perdão até porque é mais simples também então eles devem fazer um remake do 3 nos modos do 2 cara o Dinocross está aí de mão beijada só fazer e é bem capaz de muita gente comprar se eles acertarem as coisas certas pronto o Dinocross vai ficar na boca de uma nova geração de games que não fazem nem ideia do que é o Dinocross nunca jogaram entendeu até mesmo porque de quantas pessoas estão vendo esse episódio jogaram o Dinocross não muitas eu acho a vantagem é justamente essa entendeu é pegar um público novo é fazer alguma coisa diferente entendeu é renovar o nome de Dinocross fazer ele voltar a ser relevante essa é a grande ideia e mais só depende da capa é exatamente mas olha eu acho possível que a gente veja um remake do Dinocross no estilo do 2 do Resident Evil 2 no futuro eu acredito eu aposto que vai ter agora quando eu não sei se vai ser esse ano seria uma boa oportunidade mas pode ser ano que vem pode ser no outro ano pode ser algum dia pode ser que nem Nintendo porque eles só estão ali esperando sabe quando tiver um buraco de lançamento não tiver mais nada ele vai e lança porque como eu disse é um jogo relativamente mais fácil de fazer os modelos já estão prontos entendeu é só você montar o cenário em volta e a história e tal então assim é um jogo bem mais rápido de você fazer do que o próprio Resident Evil 2 remake que eles tiveram fazendo o zero como já está tudo meio que pronto todos os jogos que são de tanque controle de tanque da Capcom eles podem refazer nesse mesmo formato e vai todo mundo ficar feliz entendeu sim com certeza com certeza veremos veremos a esperança é a última que morre e como eu disse Dinocross é uma série muito legal se você não teve a oportunidade de jogar jogue pelo menos o primeiro tá como eu disse em N formas de você jogar o 2 vale a pena jogar pela ação porque é divertido depois eu vou ver se eu acho lá se eu consigo assistir o VHS de novo tudo mais e aí o Stalker cara só se você fizer muita questão de ver uma história idiota e o 3 é só se você tiver um Xbox e for muito morbidamente curioso porque de resto fica só no Nino 2 e é isso aí se você nem gosta de jogo de ação muito se quer só survival horror fica só no Nino entendeu e é isso aí a história é meio que meio burra mesmo é isso aí então é é parabéns a série querendo ano 20 anos não é pra qualquer um mas acho que de todas as séries que fizeram aniversário que a gente andou acompanhando aqui no The Bigger Mode essa é uma das que com certeza mais sofreu fácil e de que teve mais baixos do que altos eu diria ah sem dúvida tudo bem que a gente ainda não falou de Parasite e nem de Fear Effect então tipo é mas Parasite é outra série que dá uma sofrida fodida né conforme vai crescendo mas pelo menos eu diria que Parasite tem mais sei lá coisas positivas do que Dino Crisis não sei enfim então a gente quer saber de vocês aí se vocês já jogaram Dino Crisis se vocês jogaram primeiro segundo terceiro se vocês tem Xbox se vocês querem ver o tal do VHS aí com o meu gameplay aí enfim de sei lá quantas horas quando eu era criança que enfim eu tenho certa curiosidade até mesmo pra ver mas tipo não tem gravação nem nada é só tipo o jogo e o áudio tá não tem comentário não tem vídeo não tem nada é só tipo o gameplay do jogo e o áudio do jogo foi botado no VHS passou pela da TV pro VHS é isso aí e então deixa o comentário de vocês aí sobre Dino Crisis o que vocês acharam se vocês curtiram a série se vocês não curtam se vocês chegaram a jogar qual é a história mais estúpida que vocês viram e se vocês acham que vai ter um reboot da série enfim o que vocês acham que pode acontecer e muito obrigado por terem assistido se é a primeira vez que vocês estão ouvindo o The Bug Mode seja muito bem-vindo toda essa feira às 8h30 da noite temos episódio novo e além disso a gente estreou o nosso novo podcast durante o domingo que foi o Queijo do Asfalto e sim esse é o nome dele que é o nosso podcast de trivialidades e maluquice retardadíssimo e gostei de ver que o feedback foi extremamente positivo a galera realmente curtiu muito o podcast então a gente vai fazer um esforço pra ver se a gente consegue fazer esse pelo menos quinzenal e quem sabe no futuro se a gente ficar rico a gente pode fazer esse semanal assim como o The Bug Mode mas juntando o The Bug Mode mesmo o Flipper que é o nosso programa de notícias que é toda quinta-feira e o Queijo do Asfalto fazer toda semana nos três ia ser brabo então não tem muito como fazer então de qualquer jeito por enquanto até mesmo enquanto a gente não sobrevive com os podcasts o Queijo do Asfalto vai ficar rolando quinzenalmente mesmo e é isso aí inclusive a gente deve gravar o próximo episódio em breve então aguardem se você não ouviu dê uma olhada no nosso canal do YouTube ou no nosso site ou procurem por Queijo do Asfalto que já está no Spotify não sei se ainda está no iTunes e no Google Podcast porque ele ainda está propagando pela internet mas no Spotify eu sei que já está além do nosso site também então confira e é claro o próprio Debug Mode também está no Spotify iTunes o MisoFlipper também então você pode conferir todos os episódios assim que eles saírem diretamente no feed e se você quiser ser mais especial ainda e ainda auxiliar a gente chegar lá enfim na possibilidade de viver disso quem sabe mas pelo menos auxiliar no pagamento do nosso servidor e a gente se apagou dessa inclusive tive que renovar o domínio da GameFM agora recentemente então obrigado a todas as doações e enfim colaborações que vocês fazem a gente tem o nosso Patreon que tem o próprio Patreon.com barra GameFM que é o site gringo por um dólar ou três reais você colabora aí com a gente na verdade agora um dólar já é tipo cem reais mas se você quiser tem a opção de boleto com PagSeguro ou PicPay ou Paypal ou outras coisas também ou pode entrar com o tato com a gente você pode dar o quanto você quiser também e eu vou liberar em breve a opção de assinaturas pelo PicPay para quem usa cartão de crédito também e quer então obrigado a todo mundo que colabora com a gente obrigado a todo mundo aí que está pedindo formas alternativas aí para colaborar conosco e obrigado a todos os nossos fãs porque graças a eles é que a gente tem ânimo, paciência e vontade de continuar fazendo isso aqui ou fazer o que os dois faltam ou fazer outras coisas e é claro trazer mais conteúdo para vocês que eu quero GameFM não foi abandonado ele vai vir tá vai ser talvez o mais atrasado de todos mas vai vir e eu espero que 2019 em dezembro saia de 2019 também então tipo vamos ver quero sei lá não quero atrasar de novo o GameFM mas obrigado pela paciência obrigado pelo carinho de todos vocês sigam a gente no twitter arroba gameunderlinefm se quiserem me seguir no twitter arroba kamatsukioto sei lá eu posso escrever isso em algum lugar porque é complicado siga a gente no instagram arroba gameunderlinefm temos o nosso grupo do facebook grupo do telegram que a gente está sempre lá batendo papo discord todos os links estão na descrição beleza então é isso aí gente vamos partir agora para a sessão de comentários do nosso último podcast né que foram os 35 anos de tetris né falamos de tetris todas as curiosidades estruturas etc 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 vamos começar então a sessão de comentários mas antes de mais nada eu queria pedir desculpas tá pelos problemas dos primeiros 15 minutos minecraft isso minecraft exatamente não só o Alan deu mole não colocou a versão dele para gravar meu microfone estava dando problemas tá estava tendo problemas de conexão a gente não sabe porquê e quando eu desconectei e desconectei ele voltou ao normal só que nisso o problema de gravação foi por caralho realmente não porque o problema estava gravando mas depois que eu fui mexer nele é que eu vi que tipo ele estava zoado realmente isso e para piorar a situação né os 15 minutos que eu gravei né do backup eu esqueci de tirar o som eu estava jogando minecraft então apareceu sons de minecraft mesmo nos primeiros 15 minutos e olha foi um milagre tá um milagre da natureza ter conseguido limpar aquele áudio porque foi foda mas não deu para limpar tudo e a nossa qualidade das nossas vozes a do Luiz ficou com voz de veludo as nossas vozes ficaram com voz de vômito mas ou 15 minutos não pelo menos deu e eu não vi assim grandes danos eu diria a isso então pelo menos acho que deu não foi tão ruim assim e espero que você tirou o som para jogar minecraft essa semana né Luiz sim sim eu tirei está tudo no mudo espero que tenha tirado mesmo e também acho que meu áudio não deu problema então qualquer coisa eu não preciso usar o seu mas é isso aí então vamos lá começando então com o bioxp games que falou que foram quase 3 horas falando sobre um jogo como Tetris só Game FM é isso aí o Kulo Desenhos falou que foi um ótimo podcast como sempre e que ele falou que ele só jogou a versão Coco Game de Tetris e a versão web qualquer que eu fiz 100 mil pontos além de Tetris eu me distraio bastante também com 2048 e Sudoku isso desde pequeno então eu posso dizer que sou Tetrifag valeu tamo juntos eu sou burro demais para jogar Sudoku eu não sei mas Sudoku é maneiro eu não consigo jogar eu sei como é que funciona mas o meu server não funciona eu olho assim tipo não sei não consigo ele é um velhinho no metrô sabe o maluco tipo fazendo aquilo eu creio meu pai que conseguiu arranjar um Coco Game de Sudoku sim é verdade ele arranjou tipo um joguinho de LCD de Sudoku só 10 milhões de Sudokus acho que vocês fazem super rápido o Sudoku cara eu não sei como e o 2049 sei lá qual ano depois do jogo 2047 eu não sei também eu olho lá eu entendo como ele funciona mas tipo não consigo jogar isso é muito bom cara o 2049 é tranquilo eu até errei quando o 2049 eu sou ruim gente para matemática sem calculador vamos lá o Naoto Ueda falou que gosta muito de Tetris e ele que fica treinando técnicas de Tetris com frequência tá aí eu queria entender técnicas de Tetris principalmente é exatamente porque para mim é making instinctive vai jogando vai jogando depois você pensa o Thiago Lima falou que a forma meio solta que vocês fazem o podcast é exatamente o atrativo dele passa a sensação mais próxima de conversa de bar em vez de algo muito planejado arquitetado de forma absurdamente comercial como a grande maioria dos podcasts por aí essa é a intenção e também é por isso que a gente não tem dinheiro o doutor falou primeiro que o R em russo é P sim P e o R invertido o R invertido significa IA literalmente apenas IA e eu não sou russo mas eu tenho parentes russos e sei algumas coisas maneiro ter parentes russos pois é mas vamos ver que o nome Tetris que eles criam na capa é Tetria isso é não é nem Tria é Tetia 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 sei lá o Isa o Tigrão Africano perguntou se a gente pretende fazer um podcast sobre o que foi ou o que a gente achou dessa geração de consoles sim pretendemos mas esperar lançar primeiro a geração nova pra gente escorraçar quer dizer conversar um pouco sobre a velha o Isaías Moraes falou que Tetris mas Coco Game é igual a perfeição teve muitos momentos felizes de satisfação e harmonia com o universo o Otical Cancer falou que teve um Coco Game também mas que a maior maioria de Tetris dele da antiga teve de tudo ele sempre foi criança muito burra então por tempo muito grande da minha vida não soube jogar Tetris e hoje em dia meus amigos são uma disputa insana pra ver quem é o melhor jogador Tetris do Cienai podcast impecável parabéns novamente a vida é como a partida de Tetris sempre aparecem novos problemas enquanto você não consegue resolver nem os primeiros muito bom né o Jack falou que foi um belo podcast e como sempre vocês sempre trazem conteúdo de qualidade pro público gamer elogios à parte teria como vocês fazerem um podcast sobre Majora's Mask sei que é um jogo antigo mas eu nunca me deparei com uma obra tão envolvente encantadora como essa abraço a gente falou bastante de Majora's Mask num dos podcasts do aniversário de Zelda se não tô enganado foi o foi o do não não foi a gente fez um do Ocarina of Time né a gente fez um de Ocarina somente cara o Majora o que? dois anos depois? então daqui a pouquinho faz aniversário a gente faz pode deixar pode deixar esperar só um pouquinho só um pouquinho ah tem gente que esperou mais pelo do Zero então o Leonardo S. Fagundes falou que lembrou que o pai dele comprou pra ele um Game Boy e veio com Tetris e eu tive o Coco Game e o meu pai chegou a zerar Tetris nele zerar raiz porque ele ia passando de todas as fases até voltar pra Zero mas eu ficava só jogando o jogo de corrida jogava muito jogo de navinha o Ayrton Adilson que foi o Tolkien da semana falou que foi para a gente para mais um podcast ele falou que ele adora Brick Game uma vez ele teve que fazer uma viagem em Recife pra Brasília de um ônibus e eu não levei nada pra me distrair yikes três dias de viagem sem nada pra fazer nunca senti tanta vontade de ter um Brick Game por passar o tempo eu fui com ele lá no longínquo ano de 2001 e 2002 que ele teve o primeiro contato dele com Tetris mas ele tinha só seis anos na época e não tinha habilidade pra entender o que tinha que fazer depois dessa época eu joguei esporadicamente passei um tempo jogando um pirata do Tetris no Facebook que era uma disputa entre jogadores no mesmo estilo puio-pui o Tetris só que sem puio minha mudança veio quando eu comprei Tetris pra PS3 uau que infelizmente era da EA mas me defendendo onde que tá pedras eu não sabia dessas escrotagens da EA lembro que nessa época eu comecei a estudar estilos de jogos e com utilizar melhor os tetrâminos nesse caso posso estar falando besteira mas eu considero o tetrâmino O a letra O o pior que existe porque ele não é possível de mexer e do outro lado o meu favorito é o tetrâmino T porque ele é versátil além de fazer o T-spin quando você gira a peça momentos antes dela chegar no fundo do cenário encaixando em lugares onde outras não chegariam sobre uma questão do novo Tetris que vocês falaram vale comentar que entre algumas outras coisas foram adicionadas como gravidade caso sobre apenas uma peça sem estar apoiada em nenhuma outra peça ela vai cair além dessa divisão entre o Tetris Classic e o novo existe o Classic Tetris World Champions um campeonato anual que transmitiu do Youtube e Facebook o Tetris é o de NES e a galera é viciada a nível hard eu parei de jogar Tetris depois que o PS3 morreu e nunca mais voltei a jogar porque eu não me acostumei com a jogabilidade no PC e eu nem curto jogar no celular esse foi meu fim nos jogos de Tetris levando que no modo maratona eu passei quase 3 horas jogando até perder tinha uma foto que eu deixei no celular que eu perdi agora é só mais uma lenda de mais um jogador sobre a música tema do Tetris a Coro Beniki só tem uma correção ela não é exatamente uma ópera visto que os elementos misturam tetralidade e musicalidade a música pode ser melhor classificada como uma canção folclórica da Rússia do século XIX obrigado peço perdão por ter me empolgado se repetir alguma informação que vocês falaram minha memória não é das melhores para terminar levanto uma questão será que Tetris só alcançou esse impacto por causa dos problemas de licenciamento que permitiu o jogo que fosse vazado para o mundo reaproveitando o aniversário de Tetris poderia rolar um podcast de jogos que envelheceram bem terminei uma campanha no Heroes of Magic 3 e como o jogo continua bom mesmo depois de duas décadas é uma boa a gente tem na nossa listagem o nosso jogo jogos que envelheceram mal a gente podia falar fazer o outro lado também e botar jogos que envelheceram bem tipo que dá para jogar até hoje esse é um tema que a gente tem que explorar ainda no futuro o Guilherme Queiroz falou que o primeiro contato dele foi o Brick Game 9999 mas na opinião dele o melhor de todos é o Tetris DS vocês já jogaram ele mas ocupando de fundo fica rodando imagens de clássicos genéticos com trilha dos jogos sensacional podiam ter citado o filme Ecstasy of Order The Tetris Masters que é um documentário que mostra recordistas de Tetris se encontrando para um campeonato nele aparece o Thor Akerlund o gajo campeão do Nintendo World Championship 1990 recomendo dar uma vista de olhos no filme agora vamos ouvir o queijo no asfalto que em terras lusitanas provavelmente irá se chamar queijo no octrão abraços inclusive eu não sabia desse documentário por isso que não citei ele e inclusive eu esqueci de falar nesse episódio que fiquei com uma errada que existia aquele anúncio do filme de Tetris que ia ser uma trilogia inclusive que foi lançada no passado ano retrasado e nunca mais tinha ouvido falar nada que bom que nunca foi falado nada e só Deus sabe como diabos vão fazer uma trilogia de Tetris nem sei deve ser o plot do Tetris World e também sei lá deve ser aquela velha história que tem um trailer aí de Fanny que fizeram há muito tempo tipo as peças de Tetris caindo do espaço ah caindo do espaço destruindo acho que no Pixels também a gente faz alguma coisa assim né naquele filme sim sim se eu não me engano também tem os tetramos lá destruindo tudo é é isso né não sei se tem muita história para Tetris envolvendo isso além disso quer dizer é it's dumb vamos lá então e para finalizar comentário do Alan que está fugindo do tema mas que já paramiliza a gente para um outro podcast ele só quer indicar na verdade um filme para o Alan ele que gosta de coisas de terror mas caso isso interesse também vale a pena é um filme japonês chamado Cairo de 2001 feito pelo Kurosawa aquele Kurosawa? assisti há poucos dias achei incrível e quis indicar para vocês é diferente de tudo que eu já vi porque ele mantém as características de terror oriental com espíritos mas usa isso de forma totalmente nova usa dois com pano de fundo para lidar com várias questões é interessante ver no filme como a internet ainda era desconhecida por muitos e as consequências que a tecnologia trazia já que os espíritos estavam de certa forma conectados a ela foi uma mistura de terror suspense e drama lida com temas de depressão todos os personagens ficam solitários tristes com vazio por dentro e ao mesmo tempo que eles terminam a morte eles veem os espíritos de uma forma de estar no lugar melhor de felicidade ou para alguns solidão eterna vocês vão gostar abraços e fiquem na paz vou dar uma olhada estou curioso fiquei curioso também então é isso fechamos aqui a nossa sessão de comentários do nosso último podcast e para você que jogou Dino Crisis você curtiu Dino Crisis? qual o seu favorito? é o 1? é o 2? por favor que não seja o 3 mas é isso caso você tenha algo a dizer por favor deixe aqui nos comentários que a gente vai ler no próximo episódio beleza? então é isso mais uma vez gostaria de agradecer a todo mundo pela audiência paciência e todas essas coisas ficamos por aqui e nos vemos no próximo do Bugbook valeu